Sejam todos muito bem-vindos ao Minecraft UFC Mágico. Nesses 10 dias do Minecraft, eu vou focar em evoluir ao máximo em todos os mods de magias possíveis para no final eu ter uma batalha contra outro youtuber valendo 10 mil reais. E nesse meio tempo, eu vou ter que descobrir alguma maneira de me tornar o mais forte de todo o modpack para se vencer. Então se você quer saber como foi, o que eu fiz e se eu vou ganhar, é muito importante que você veja o filme até o final e se inscreva. Bom filme a todos. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Minecraft UFC Mágico. Galera, olha o meu look de mágico, hein? Olha, olha, roxo porque é da hora, eu gosto de roxo. Bom, estamos aqui no Minecraft UFC Mágico e bom, para a nossa sorte, estamos vindo aqui de duas vitórias consecutivas, estamos bem no torneio do Minecraft UFC. Agora só falta a gente conseguir se equipar nesta aqui e quem sabe conseguir mais uma vitória. Bom, logo de cara aqui já no modpack eu consigo ver que temos flores do Botânia, coisas do Abundance, que é um mod que eu não conheço e Ultimate. Bom, para ser sincero, eu não conheço muito de mágica não. Eu não conheço nada, eu nunca me esticou em nenhum mod mágico. Então, hoje eu vou dedicar a minha noite a assistir todos os filmes do Harry Potter e ver vídeo de tutorial. Mas é o seguinte, vamos parar de brincadeira. Vamos começar a pegar pelo menos nossos itens básicos para a gente começar a desenvolver aqui no modpack. Será que já dá para eu quebrar aqui? Porque às vezes o spawn é protegido. Ah, já dá, beleza. Bom, peguei um montão de madeira logo no início aqui já, para facilitar algumas partes da nossa evolução do Minecraft. E logo de cara já vejo pedra e carvão. Vamos pegar esses dois aqui que também já vai dar uma adiantada. E bom, pesquisando nas picaretas que eu posso fazer com o mod aqui, eu gostei dessa daqui de Pet Rock. Eu acho que esse Turtle Mansion pode ser um mod legal de se mexer. Vou pesquisar mais sobre ele depois. Enfim, vamos começar a fazer a ferramenta básica logo, né? Olha, pega nossas pedrinhas de boassa. A parte boa desse tipo medieval é que com esse daqui eu não preciso ter um nível de picareta para poder usar de pedra, né? Eu já posso vir aqui direto fazer e utilizar. Olha, tem um brilhinho aqui. Salve, brilhinho. Oxe. Alguém sabe por que serve esse brilhinho aqui? Olha, tem um montão de brilhinho aqui na real, né? Tá bom, vamos lá. Ferramentas básicas, machado, farinha bonita e a nossa pá. Beleza, ficou de dia aqui. Então eu entrei no servidor de novo. Sim, eu sei que não estava de noite. Eu não quero morrer já. E, bom, esse bichinho aqui, Iac, ele é do Envirmento. Tá, esse mod, pelo que eu estou olhando aqui, ele não adiciona nada muito útil, assim. Ele é mais um cortador de madeira. É um mod de construção, assim, por dizer, né? Bom, ele tem umas comidas meio interessantes também, né? Enfim, vamos tentar matar ele aqui. Gente, calma. Calma, gente, eu só quero comida. Bem, então, vem. Sorte vocês que ainda não aprendem a fazer magia, hein? Opa, o que que é isso aqui? Pelo de Iac? Uh, dá pra fazer uma armadura de Iac? Mas só dá pra fazer calça de Iac? Não, mas eu quero fazer. Peitoral realmente não dá, não dá. Mas, eu tenho uma calça de Iac. É, vai segurando. Bom, galera, eu descobri umas coisas. Aparentemente, o primeiro mod que a gente tem que utilizar aqui no modpack é o Turtle Mance. Ele tem armaduras legais, cajados e ferramentas legais. E ele é um ótimo desenvolvimento para o earn game do Minecraft mágico. É bem legal porque ele já estava interessado pela picareta dele, então eu fico feliz de saber isso. Porém, como a galera está morando em uma vila, uma Waystone também ia ser uma coisa boa pra caramba. Eu vou ter que ir lá a pé, já que enverpeu um recurso caro. Bom, o Bruninho me mandou o Waypoint da vila ali, mas eu já perdi. É 258 e eu esqueci o resto. Tá, na teoria é pra... Uou, é meio longe. E bom, hoje o nosso primeiro objetivo é ir até o local da vila dos meninos, pra saber onde eles estão fazendo vila. Desenrolar alguns recursos básicos e decidir quais mods a gente vai começar a utilizar. Opa! Uhul, portãozinho do Nether. Será que alguém explorou aqui já? É, já exploraram. Ah, eu vou, sou curioso. Legal, tem um bicho voando ali. Tá, vai embora. E bom, galera, eu estava dando uma olhada aqui nos mods, falando com a galera. E eu descobri um mod chamado Potium Master. Tem umas poções de minério. Exemplo, se eu tomasse a poção de diamante, eu vou ganhar um X-Ray de 5 minutos mostrando que tem diamante. Tipo, é só água e um diamante com algumas coisinhas aqui, que usa fornalha, que usa um pesto. Enfim, vai uns 3 diamantes na brincadeira. E isso só mostra pra gente que eu tenho que literalmente estudar muito esse mod, porque deve ter vários mods mágicos que dão várias vantagens pra gente. Galera, tô andando aqui e eu achei essa mina aqui. Ela parece legal, mas eu tô com medo de ser uma armadilha. Bom, eu botei pra gravar aqui pra vocês virem comigo aqui. Vamos ver, né? O que é isso aqui? Eu tô sangrando? Tá bom. Bom, a parte boa é que caso a gente precise de Glowstone pra alguma coisa, a gente já tem, né? Epa, 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 epa. Qual Berry? Redstone Berry. Dá pra plantar minério. Já aprendemos a primeira coisa. Bom, aqui temos ferro, galera. Vamos pegar ferrinho, carvãozinho. Winter War. Eu não consigo quebrar ele nível diamante, mas tá de boa. E enquanto eu tava andando aqui, galera, eu já também tive uma ideia de base que eu vou fazer. Tô com uma ideia de base bem legal e bem bonita, que vai ficar muito da hora pra fazer nossas coisas mágicas. E vai encaixar real no tema, vai ficar muito bom. Ó, e aqui temos ovelhinhas também. Vamos pegá-la já pra gente ter uma camita e... Nossa, a madeira aqui é legal, né? Também defaço a minha casa dela. E bom, galera, agora no início eu vou pegar um montão de comida, porque eu acredito que eu vou ter que dar uma minerada e mexer em alguns artefatos mágicos bem diferenciados. E daí é bom não ter que ficar parando pra pegar comida. Ué, eu tô com má sorte, mas por quê? Cara, é hater de bruxo bonito. Tem um ovinho de alguma coisa aqui, galera. Ovo de pato. Esse ovo aqui de pato, ele serve tanto pra gente fazer comida quanto pra fazer alguns situais. Esse bagulho do ritual parece legal, quero ver depois. Galera, olha o que eu achei. Eu achei uma wheystone, mano. Eu achei uma wheystone. E com isso eu posso ir pra vila direto. Olha que da hora. Uou, que legal. Mais uma? Tá? A única wheystone que tem na vila lá é a do delete. Ele não botou público por algum motivo que eu não sei. Então, a gente vai me enganar. Bom, eu vou matar lula, porque é o seguinte. No primal, nós precisamos de lula e não dropava. Então, se for ter utilidade no modpack, nós vamos precisar, já vou ter. Galera, achei uma praia com duas tartarugas. E bom, como a galera falou que a gente tem que usar o mod do Turtle Mance, eu acho que coisa de tartaruga é importante. Eu botei aqui, galera, um waypoint e peguei uma ostra. Depois, se eu fizer um livro, eu vou ter um Turtle no Maicon. Que basicamente é um livro que ensina o Turtle Mance. Então, isso é bem legal. A gente vai poder aprender coisas do mod. E de quebra, a gente já achou um navio naufragado aqui, ó. Um barquinho. Opa! Ele tem itens, tem itens. Esse daqui é bom, porque ele me ajudou a ganhar da última vez. Beleza, peguei tudo que eu achei que era importante. Tô bem feliz com isso. E não parece ter mais baús nele, não. Enfim, vou esquentar um pouquinho mais de comida. Botar meu barquinho aqui. E eu vou andar até aqueles 500 blocos que faltam pra vilinha. Galera, finalmente cheguei aqui na vilinha. Infelizmente, eu não posso mostrar muita coisa, porque senão vou dar spoiler do vídeo da galera, por causa que eles entraram pra gravar ontem já. Não, eu tava muito cansado. Então, é o seguinte. Pelo mapa, vocês conseguem ver a casa do Brunin e do Delete. Isso é o máximo que eu vou poder dar de spoiler pra vocês. Eu quero morar aqui, olha. Porque aqui em cima dá pra eu arrumar essa montanha, deixar ela bonita e fazer minha casinha aqui. Bem top. E aqui tem uma pontinha de praia, assim, falada ali. Que eu posso mexer com o mod do Turtle Mance. Bom, acho que o primeiro passo é a gente marcar o nosso spawn. Beleza, marcamos o spawn. Agora a gente faz baú, né, pra guardar nossos itens. E vamos marcar a nossa área. E pronto. Terminamos de finalmente embarcar a nossa área. Espalhei várias placas. Agora, deixa eu ver se consigo fazer um livro do Turtle Mance que nós tivés querendo fazer pra aprender esse mod, né? Bom, eu tenho aqui o couro, a ostra, só falta três canas de açúcar. Vamos ver se eu acho por aí. Tá bom, vamos ver se o Deletinho vai poder dar as canas pra nós. Olha, gente. Opa, Deletinho. Bom, mano? Como você tá? Bom, meu querido. Como você tá, velho? Tá bem, tá bem. Eu vi que você tava morando aqui, né? Eu vim pra cá pra morar pertinho, ó. Minha casa vai ser bem ali, ó. Vai ser aqui, perto. É, naquelas árvores ali, ó. Vai ficar da hora, hein? Mano, vai dar pra ver você trabalhando, então, velho. Que legal, mano. É, vai ser vizinho de novo. Enderlet, faz o seguinte, mano. Tu teria como me doar três caninhas de açúcar? Mano, pode pegar aqui, ó. Pode pegar aí, ó. Pode pegar mesmo? Eu vou pegar, então. Obrigado, mano. Tamo junto. O pé na rua, né, LG? Ah, não sei. Você não explica, você não explica, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Não, mas... Obrigado, mano. É que eu vou mexer com o modinho da tartaruga lá, o Turtle Mance, tá ligado? Ah, tô ligado. Inclusive, deixa eu ver a sua skin, LG. Mano, é o seguinte, mano. Eu sou o mago do fogo roxo. É porque eu gosto de roxo e de fogo e... Eu achei fofo essa roupa. Cara, eu achei muito bonito, velho. A cor ficou muito bonita. Você viu, meu? O meu sou o Dr. Strange. Nossa, você colocou até vermelho a sua capa, né? É, pareceu como se fosse a capa mesmo do Dr. Strange. Não, ficou bem estranho mesmo. Ficou bem o Dr. Strange mesmo. Não dá, né? Não dá pra me bater. Bate, Nidalef, bate! Não, mas é isso, mano. Eu vou lá continuar as coisas. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Mano, qualquer coisa, ó. Apesar de uma xícara de café, uma xícara de açúcar, tamo aí, velho. Tá bom. Precisar também é pra pedir. É nóis. Gente, do céu, é muito ruim gravar não podendo virar, porque eu tô com medo de mostrar a casa dele. Mas, bom, conseguimos aqui. Vamos finalmente fazer o nosso vídeo aqui, ó. Fizemos. Temos agora o nosso Turtle no Maicon. Que com ele, a gente clica com o direito. E agora a gente vai aprender tudo sobre o Turtle Mense. E ele tem um pouquinho sobre tartarugas e um pouquinho sobre magia. Bom, tem várias categorias, mas a categoria mais legal é iniciando, né? E bom, e o início desse mod, ele fala pra gente. Olha lá, Jota. Eu tava esperando por você. Hoje, a sua vida de simples humano vai mudar. Eu vou ensinar como virar muito mais. Eu vou ensinar você como se tornar um Turtle Mense. As tartarugas são criaturas mágicas extremamente poderosas, mas elas não sabem sobre isso e elas nem ligam sobre. Mas o que a gente sabe sobre elas é que a gente pode alcançar coisas enormes utilizando os poderes das tartarugas. E não é qualquer um que pode se tornar um Turtle Mense. De qualquer forma, pra você conseguir se tornar um, você tem que ganhar um favor da tartaruga. E bom, a tartaruga que escolhe quem vai ser o Turtle Mense. E pra fazer uma tartaruga e escolher a gente, eu tenho que olhar nos olhos delas enquanto ela tá olhando pra mim. Tá. Então, basicamente, eu tenho que ir até uma tartaruga, olhar nos olhos dela, ela vai me tornar um Turtle Mense. E aí, eu posso começar a ficar poderoso. Hoje, nós vamos fazer uma magia que literalmente faz a gente ter o hack de X-Ray. Basicamente, a gente vai poder pegar qualquer minério, ver ele por trás da parede, graças a uma poção mágica que vamos fazer. Da hora, né? Lá, Jota poções. Ó, temos a poção de carvão, a poção de ferro, redstone, lápis, ouro, diamante e esmeralda. E tem de vários outros minérios que são de mods, mas... Vamos pra diamante, né? Bom, pra fazer essa poção de diamante, a gente vai precisar tanto de uma Brewing Stand, que é basicamente um negócio de poção, que usa vara de blaze e pedra. E vamos precisar de um Diamond Powder. Que pra conseguir, a gente precisa de um diamante, um mortar, que é facinho, e um pestle, que usa dois quartos e mais um diamante. Então, pra fazer uma poção, na teoria, a gente vai precisar de dois diamantes. Então, vamos atrás disso logo de começo. Então, bom, pra nossa sorte, a gente já tem ferro, que a gente conseguiu lá numa dungeon no último episódio. Fazer pequenininho de ferro logo de cara pra pegar diamante. E eu tenho só sete filés. Tem mais nove aqui, a gente vai esquentar pra ter comida. Vamos levar madeira, obviamente, pra mineração. Fornalha. E só, só, por enquanto tá bom. Bom, deixa eu começar aqui a esquentar a nossa comida, só pra gente não passar problema desde o começo. Aí, bom, vai, esquenta aqui, e depois a gente já pode partir pra exploração. Boa, esquentou nossas carninhas, tirar aqui, pegar nossa, nossa fornada. E, bom, como tá ficando de noite, eu tava pensando numa coisa, que a gente podia fazer algum esquema pra gente voltar pra casa rápido. E, não sei se vocês lembram, mas no último episódio eu comentei sobre fazer uma warpstone, pra assim a gente poder teleportar pra warpstone do deletinho, que tá por ali, se não me engano. Porém, o problema disso... Calma aí, deixa eu só matar esse fantasma aqui. Sai... Eita! Que que é isso? Caraca, ele congelou meu coração. Que da hora! Faz lã, faz carvão vegetal. Dá pra fazer uma foice, mano. Eldion. Depois eu vou dar uma olhada nesse molde aqui, achei legal. Eu tava dando uma olhada no crafting da wheystone, e basicamente ela precisa de corante roxo, que eu acredito que vai ser fácil. Esmeralda, que dá pra conseguir por aí, e o maior problema que era esmeralda, que eu já tenho uma. Bom, se eu matar um enderman, eu tenho certeza de dropar esse Nevel's Hearth, que basicamente ele é um coração de enderman, que pode virar três enderpeus, ou eu posso pegar esse enderpeus fragment. Que pra conseguir ele... Ah, não funciona muito bem nesse caso. E o corante roxo é aquele esquema básico de sempre. Vamos desenrolar ele já, então. Pera aí, deixa eu até levar aqui, ó, a minha esmeraldinha. Tá, eu vou pegar aqui, ó, quatro corante vermelho, quatro corante azul, e pronto. Temos aqui, quatro corante roxo. Agora, literalmente, a gente tem sorte de arrumar enderpeu. Enfim, vamos fazer nossa picareta, e bora minerar. Tá? Bom, como vocês acabaram de ver, eu, literalmente, eu saí do servidor, e quando eu voltei, eu voltei morto. Não entendo porquê, mas fazer o quê, né? E lá se vai, o meu plano de passar o modpack inteiro seria uma morte. Eu ainda quero ser a pessoa com menos morte até o final da temporada. Mas a gente vai ter que andar até nosso corpo agora. E eu vou nadando, sou louco. Olha lá, nosso corpo. Zumbi marito, zumbi marito. O que é que substituaram aqui? Nossa, que da hora. Ele mostra meu ID, meu nome, que dimensão, a data. Caraca. Ô, caraca, isso é legal. Não quero saber, não. Quero meus itens. Minha cabeça ali, vocês viram? Pelo menos... Nossa, que legal. O nosso inventário, ele volta organizado como tava, não volta organizar nada. Enfim, eu tinha voltado o vídeo pra mostrar pra vocês que eu achei isso daqui. Uma ravina. Então, vamos descer nela, e já vamos matar aquele Enderman, que vai ser uma boa. Não, não, não. Eu quero matar o Enderman, não vocês. Aí, cola Enderman, cola Enderman. Gente, vai ficar um pouco escuro pra vocês. Desculpa, mas fazer o quê? Boa. 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 Dropou? Bom, dropou só uma Ender Pill. Porém, estamos um passo mais perto de ter o que a gente precisa. Isso é uma magia? Não, não, não. Bom, infelizmente, a gente ainda não tem aquele item que faz a gente ter visão noturna, que é esse daqui, olha. Esse óculos de visão noturna que a gente tem no medieval, porém, tem ele no modpack. Então, a gente pode achar. Mas, caso a gente não ache, também tem um pingente de sangue que dá visão noturna do Botânia. Eu posso estudar pra fazer ele também. E, bom, nesse momento de mineração, eu quero só um pouquinho de ferro, que é o minério básico. E, também, eu quero achar diamantes. Gente, se vocês olharem ali no minimapa, dá pra vocês ver que tem uns carinhos de rato ali. Significa que tem uma mina abandonada. Vamos tentar achar ela, que ela vai ser um bom adianto na nossa vida na hora de achar os minérios. Opa, esqueletinho, esqueletinho. Brota, brota. PVP, PVP, PVP. Inerte Crystal War. Pra que que serve? Bom, eu vou pegar, mas ainda não sei pra que que serve isso, não. Oh, eu desbloqueei, mas se compreende de algum mod. Dá pra gente fazer depois, então, isso tá legal. Eu acho que é esquema a gente voltar aqui pra Ravina e seguir aquele caminho que podia ter uma mina abandonada. Bom, pelo que eu tô vendo no mapa, é pra ter uma mina abandonada aqui já, então. Vamos torcer pra que isso aconteça. E bom, por mais que eu acabe não cruzando com a mina, eu vou descer aqui até a camada do bedrock mais ou menos, porque eu quero minerar diamantes, né? Então vamos aproveitar já. Ou não, chegamos na mina. Agora o negócio é pegar os baús, os minecartes aqui no caso. E vamos torcer pra que em algum desses baús, a gente ache que ele tem que dar visão noturna. Ia ser muito bom. Bom, eu tava olhando ali com os meninos se eles sabiam algum esquema pra pegar o spawner de forma fácil e levar pra casa, porém, ninguém sabe. Então, como aquele ali é de aranha da caverna, eu não quero usar aranha da caverna, eu vou deixar ali por enquanto. Pior que eu nem queria explorar a mina, mas é que, tipo, tem chance de eu achar um item raro, eu queria tanto achar um item raro. Bom, mas como eu não tô achando, não vou ser insistente. Eu vou descer aqui, vou minerar na camada que eu preciso, pra eu ficar too high. Nesse exato momento eu estou na camada 26, 24, 23. Vamos descer até a 13. Gente, seguinte, tô minerando aqui, né? E eu achei uma coisa top. Ó, 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 minério ro... Não é nada, achamos diamante. Caraca, hein? Bom, eu não gravei a mineração até porque, tipo, você percebeu um monte de roupa. Já explico o porquê. Deixa eu só pegar esse diamantinho aqui bonito. Aê, boa. Por que que serve esse minério aqui? Mano, se esse minério aqui spawnou junto com diamante, no mínimo ele é bom. Na real, ele usa pra fazer alguma coisa que eu lembro. Bom, na real, agora eu não lembro nada, mas eu vou pegar ele sim. Então, gente, fui tomar banho porque, opa, sabe, tipo, não sei se vocês sabem, mas quando você faz 15 anos, você tem que tomar uma vacina de tétano, eu acho. Eu não tomei. Daí, agora com o vídeo eu tô indo tomar, né? Daí eu fui tomar, só que eu fiquei meio, ó, fiquei meio mal, tá ligado? Passei mar. Daí eu almocei e fui tomar um banho, ainda fiquei deitado um pouco e tal, porque tava mal, gente. Enfim, como eu tava comentando com vocês, eu precisava de, literalmente, dois diamantes pra gente fazer o nosso item de x-ray. Uou, que legal. E como vocês podem ver, nós temos quatro diamantes. Dois carrinhos! Ah, e um de vocês comentaram que tem uma árvore desse mod aqui, que ela trouxe pra massa dourada, vou dar uma pesquisada depois. Quem comentou foi o Rodrigo, então tamo junto. Rodrigo, obrigado por comentar no vídeo. Enfim, eu acho que eu já peguei tudo que eu devia pegar daqui por agora. Agora o esquema é a gente subir. Bom, eu já peguei os diamantes, deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa aqui. Vou precisar do... Do bar de banho que é no Nether, pedra tem em qualquer lugar. Aí eu vou precisar de uma poção comum, que é só eu botar água com açúcar ou qualquer coisa. E o negócio de diamante que ele vai usar pedra, tijolo... É, realmente, não preciso de mais nada daqui, eu posso ir embora. Bom, eu podia sim só cavar pra cima, mas vamos aproveitar que tamo aqui na ravina e vamos subir as partes que dá, né? E chegamos na terra. Nossa, eu acertei o bloco certinho, né? E bom, estamos em 900 blocos da nossa vila. Na real! Na real! A gente nem foi tão longe, se parar pra pensar, porque a ravina é bem aqui. Caraca, nem parece, né? Enfim, eu também já descobri mais um mod que eu quero usar aqui nessa série, que é o Mahou Tsukai. Por causa que ele tem uma magia da Megumin, do Konosuba, pra quem já assistiu. Que é uma explosão muito da hora. E eu não tenho certeza que eu vou usar esse mod ainda. Eu vou testar daqui a pouco no mapa de teste, pra ver se é uma magia boa e forte. Porque se for, eu quero usar ela na batalha. Opa, nossa waystone aqui da Sartaruguinha. Enfim, chegamos aqui na nossa super casa gigantesca. Eu tô pensando aqui, vou deixar esses ferros esquentando, porque pode ser uma boa. Vamos colocar eles aqui com carvão aqui, beleza? Eu quero levar um balde lá pro Nether, que nós vai ter que ir no Nether, galera. Também vou levar um escudo, porque a gente vai matar Blaze. E escudo pra matar Blaze ajuda muito. E só, deixa eu só verificar o que a gente vai precisar. Dois quartos e um negócio de poção. Acho que dá, vamos atrás disso. E bom, perguntei no chat se alguém tinha portado o Nether. O Delete falou que tem, que eu posso usar. E o Apuma é o meu pessoal. Vamos entrar aqui no Bordelete com muito cuidado. E, oi? Que da hora! É uma tartaruguinha de lava. Que fofa! Caraca, o Arthur também. Isso é da hora, hein? Eu tenho que terminar de estudar o mod pra fazer o vídeo dele logo. Gente, ganhei uma armadura. Legal. Tá, o que a gente precisa agora é basicamente só um pouquinho de quartzo. E depois a gente tem que ir atrás de matar um Blaze ou achar uma fortaleza. Tá bom, se eu apertar o número 3 aqui do meu teclado, como vocês estão vendo aqui, o meu mapa aumenta o tamanho. Eu tô dando uma olhada aqui pra ver se eu acho uma fortaleza. Bom, uma coisa eu sei. Se for ter fortaleza, é no bioma vermelho. Vamos marcar um endpoint aqui no portal da volta e vamos andando até lá. Bom, ali tem um bastião. Vamos passar ali. E se ninguém tiver pego os itens dele, dá pra gente tentar lootear alguma coisa. Porém, como ele tá muito perto do spawn, eu acho muito difícil ninguém ter pego tudo. É, ainda mais que os baús expostos do jeito que tá. Com certeza pegaram tudo. É, galera. Pegar os baús seria elogio. Os caras engoliam. Os caras sugou o baú, mano. Os caras pegam um inspirador de pó e passou dentro do baú. Tem nem pó. Mas fazer o que? Azar meu que eu demorei pra chegar, né? Enfim, vou dar uma exploradinha aqui no Nether. Vamos sorcer pra que eu ache uma fortaleza ou um Blaze. E daí quando eu achar, eu volto. E de preferência logo, porque eu tô com pouca comida. Oh, tem outro portal ali. Tá, galera, é o seguinte. Eu acabei voltando pra casa porque eu fiquei sem comida. E explorar o Nether sem comida não é seguro. Aí, pra minha sorte, quando eu voltei, eu encontrei o Nether literalmente na frente do portal. Aí eu pensei o seguinte. Vou perguntar pro Deletinho se ele sabe onde tem uma fortaleza do Nether. Pra nossa sorte, ele falou que tem uma e leva a gente lá. Arve, delete. Que isso? Que isso? Teleporta, não adianta. Não adianta tentar. O que você precisa ali, gente? Então, Deletinho, é o seguinte, você falou pra mim que você sabia as coordenadas de uma fortaleza do Nether. E eu tô precisando. Me leva lá e eu tenho um pagamento secreto raro, ultra bom pra você. Então, a pergunta é o seguinte. Eu fui já lá no Nether, achei a fortaleza. Só que não marquei o spawn, o waypoint lá. Sério? Então eu vou ter que te levar lá, velho. Chega aí. Então é o seguinte, Deletinho. Em caso da gente se perder, morrer, eu vou dar o pagamento já, tá bom? Eu vou deixar aqui, depois você pega. O que é? Já me dá lá. Deixa lá, tá lá, tá lá já. Depois você pega. Peraí, você tem armadura de ouro? Senão eu te dou aqui, pra você não morrer. Me dá, me dá. Toma aqui. Eu vou ter que passar por um pig in Brute. Então, eu entrei aqui no Nether, que tava cheio dessas armaduras no chão, eu só peguei. É, foi, matou. Chega aqui, chega aqui, LG. É por aqui, ó. Ah, mas Deletinho, essa fortaleza é longe, como que é essa, tá ligado? Então, o que acontece? Chega mais, ó. Tá vendo que tem aqui um pig in Brute? Spawn de pig in Brute? Tô vendo, tô vendo. Ó, segue, LG. Eu não vou lá não, porque eu preciso salvar o mundo. Pera, pera, mata, mata. Pedregulho lá, ó, tá vendo? Peraí, que você não tacada. Caraca, vai. Vai, dropou mais um aqui, ó. Pega aí. Ah, achei. Tá, tá, tô vendo. É pra lá, ó. A fortaleza fica no meio desse bioma aí, ó. Segue reto. No meio desse bioma? É, no meio do bioma de basalto. Tá bom, mano. Tamo junto. Obrigado, Deletinho. Vai lá, até mais. Até mais. Aí, gente, Deletinho ajudou nós. Agora é só a gente correr atrás de fazer a nossa poçãozita aqui. Pegar a nossa vara de Blaze, no caso, né? Falei aterrada aqui. E, galera, na moral, eu tô muito animado pra fazer a nossa casa. Eu sei que, tipo, foi do nada. Eu fui de zero a cem do nada. Mas é que, sei lá, eu fui cá com o Deletinho, lembrei que ele tem casa. E eu achei a casa dele mó da hora. Eu tô animado pra fazer a minha também. Eu quero fazer uma casa top. Vamos ver se amanhã a gente já faz uma casa. Não, vamos fazer o... Ah, tá perto, né? Fazer a nossa casa o quanto antes, mano. Caraca, eu tinha dado um bom montão e tinha uma fortaleza do lado, né? Ainda bem que eu falei com o Deletinho. Eu acho muito difícil ter e ter nos baú daqui. Nem vou me dar o trabalho de olhar. Oi? Amigo, para de roubar a... Eu te segui, eu te segui. Por quê? Por que você me seguiu? O Nether é muito perigoso. É muito perigoso o Nether, velho. Mas quem tá morrendo aí é tu, não eu. Pega aqui os Blaze. Pega aqui, ó. Vale os Blaze. Cuidado que tem um item... Mais ou menos. Eu fiquei tipo, ué, mué. Tô nada, tá ligado? Tô nada. O que você tá fazendo aqui? Pois é, não esperava por isso. Enfim, eu já peguei... Protege, protege. Mas não é você que veio me proteger. Bem, vamos embora. Já peguei o que eu queria. Fiquei muito engraçado, velho. Fiquei vendo o selo do Tango. Mano, você matou o Ghast. O Ghast caiu em cima de mim, velho. A lágrima. Mano, você não tem noção. Eu literalmente entrei no Nether. Quando ela quiser um boss, hein? Meu Deus, vou morrer. Matei. Uh! Peguei! Peguei! Droplou a cabeça dele quando eu bati, Delete. É, eu consegui uma cabeça também, velho. Mas eu vou morrer aqui, velho. Não, caramba. Vai pegar meus itens? Então, gente, o Delete vai me salvar, né? O Delete vai me salvar, gente. Aqui, ó. O Delete vai me salvar. O Delete, eu peguei tudo que eu achei que parecia importante, tá bom? Ah, como assim? O que eu achei que parecia importante? Vou te salvar, mano. O mínimo que você tem que fazer é me trazer tudo de volta. Você veio me salvar, mas quem te salvou fui eu, né? Enfim, eu vou... Você tem que jogar isso pra trás? Seis madeiras e seis... É, Wall Shard Verginho. Aquele lá que consegue pelo mapa fácil. Tá, tá safe, tá safe. Pode trazer tudo. Tá. Mas eu já tô chegando aí. Relaxa, pode ficar tranquilo. Aí, gente, cheguei. Deletinho! Você tá usando o meu óculinho, velho. Não, 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 não. Vamos fazer direto. Vamos fazer direto aqui, ó. Ding dong, ding dong. Chegou aqui, ó, o Sedex. Entregando os itens aqui. Ó, ding dong, ding dong. Vem, vem, vem. Chegou a encomenda aqui. Os itens aqui, ó. Me devolve tudo. Tá o seu óculinho. Nossa, tá cheio dos negócios, Delete. Meu Deus. É, os bobos aqui, velho. Explorei bastante, mano. O balde da lava era seu ou era meu? O bar da lava não era meu, não. Não, então era meu. Esse daqui é seu, que eu lembro. Esse daqui é seu. Esse daqui é seu, esse daqui é seu. Eu tinha mais carne, LG. Eu tinha mais carne aí, hein, ladrão. Quantos que você tinha? Ah, velho, deixa eu ver aqui. Cozinhei bastante, cozinhei bastante. Eu acho que tinha uns main pack de carne. De metade. Ó, tinha esse anelzinho aqui também. Ó, tem seu machado, sua espada, sua pá. Cadê os seus lixos do carvão aqui, porra? Ah, tem a armadurinha de ouro que eu te dei também. Toma aqui. Acho que era isso. Acho que era isso. Oi. É, você tava falando pra mim que você tava usando um óculinho, né? Você falou pra mim que você não queria fazer rolo no óculinho pra você? Tu quer? Eu quero. Ó, então, aqui ó, eu tenho pra oferecer. O único item raro que eu tenho, de verdade mesmo, é aquela garrinha que você pode bater rápido. Tá, a garrinha, hum, ela no tema medieval lá foi bem útil, tá ligado? E passa aí, deixa eu ver. É, no medieval, eu acho que, pelo menos pra mim, eu ter ela me ajudou muito a ganhar, cara. Deixa eu ver aqui se eu tô com a mão livre, tô com a mão livre, ó. Ou seja, deixa eu ver aqui, gente. Eu botei aqui, aumenta o dano causado pelo usuário e aumenta a velocidade de ataque. Isso aqui vai ser muito bom em troca do óculos de visão noturna. Não é isso, né, gente? O LG, galera, ele ficou curioso pra saber por que que eu quero trocar, porque isso aqui é muito legal ter a visão noturna. E eu vou mostrar pra você aqui, ó, deixa eu vir aqui. Posso dar um pop-it pra ver se eu acho que eu acerto? Pode. Ó, eu acho que é por causa que você vai usar, eu acho que é porque você vai usar o botânia. E no botânia, pelo que eu vi, tem como você fazer um colar que te dá visão noturna. É por causa disso ou não? Cara, nossa, mano, você é muito errado, LG. Tá errado isso aí, LG, sabe o que eu vou fazer? É? Eu vou usar esse chapéuzinho aqui, ó. Eu vou usar esse chapéuzinho aqui, ó. Aplica o nível extra de pilhagem ao matar a entidade. É um chapéuzinho bem legal, olha só. Cadê? Então, tipo assim, eu vou ter meio que pilhagem na hora de matar bicho, entendeu? Então, eu vou dropar mais osso, vou dropar mais coisinha de poção, entendeu? E, hein, o que eu vou fazer aí pra mim deixar a visão noturna? Eu vou aumentar o grama do Minecraft. É um cheater, é um trapaceiro. Ó, me bateu ainda, é um trapa ilícito. Gente, foi um sucesso, conseguimos um item que eu amo no Minecraft. Ela nos ajuda a ajudar muito a explorar e fazer as coisas e tudo mais. E sem ser cheatão. Agora, nós podemos finalmente iniciar a nossa... Ó, esse aqui é creme de magma, eu vou me confundir. A nossa fazeção de poção, galera. Daí você me pergunta, Lajota, Lajota, como que faz a fazeção de poção? Coloca aqui, ó. Joga aqui. Daí agora, vai acontecer uma coisa que você tem que prestar muita atenção pra fazer a fazeção de poção. É o famoso... Pronto. Fizemos várias coisas, como vocês viram. Agora que a gente tem nossos frascos de água aqui, colocamos pó de blazer aqui pra dar combustível, a gente joga um açúcar aqui. A gente vem aqui, faz uma espada de quartzo com diamante, basicamente. Vamos esquentar uma pedra e vamos pegar um pouquinho de tijolo. Cara, olha que da hora a gente enxergar aqui no escuro agora, bem melhor. Gente, eu não tô achando argila, mas eu achei uma coisa estranha. Eu achei esses nautilus e isso daqui. Bloco coral de prismarinho. Ó, tem mais aqui. É o prismarinho seco daí. E aqui é uma caverna. Nossa, que eletório. Olha, tem uma Glow Squid. Pera, por que tem uma Glow Squid e não 1.16? É do mod Upgrade Eclatic. Bom, achamos essas argilas. Vamos pegar, elas vão pra casa. Daí eu já vejo melhor essa Glow Squid. Tá bom, agora a gente esquenta só quatro argilinhas. Acho que tá indo, acho que tá indo. Ah, também seria uma boa fazer uma pequena nova de ferro, né, galera? Eu tava olhando aqui e tem o mod do Traveler's Backpack. Na 1.16 ele não está com muitas mochilas, mas tem algumas. E eu acho que seria uma boa ter uma mochila. Porém, eu não sei se eu tenho todos os recursos. Na real, eu acho que eu tenho. Ó, eu tenho o baú. As lãs eu posso pegar ali atrás, que eu vi um montão de ovelha. Tem o couro, tem o ouro. Eu tenho ouro? Tem o ouro. Só vai faltar o vidro. Três, seis, sete, sete, mais sete, quatorze. Eu tenho que pegar só quatorze areias, galera. Eu acho que vai dar. Boa, nossos tijolos se esquentaram. Agora a gente vem aqui. Tá, fizemos aqui um mortar. Pega ele, coloca um pesto e coloca um diamante. E esses dois itens não gastam. Que incrível. Legal, 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 legal. Tô gostando. E agora a gente tem um Diamond Powder. A gente vem e coloca ele aqui. Ah, tem que esquentar ele ainda. Que da hora. E foi aqui. E agora é só fazer a poção. Enfim, nossa poção está pronta. Diamond Sight, cinco minutos, dez minutos e quinze minutos, mano. Bom, eu tenho dois diamantes. Eu vou deixar eles aqui no baú. Até pra não interferir na quantidade que eu tenho. Fazer uma tesourinha aqui. Até por causa que eu quero minerar e mostrar quantos diamantes a gente vai conseguir usando uma, duas ou quem sabe até as três poções. Vamos ver. Porque se eu pegar uma quantidade boa, eu paro por aí. Porque é essa que depois eu volto pra buscar com fortuna. Enfim, pegamos as lãs aqui. Só que vai faltar uma vermelha. Então, deixa eu achar uma florzinha vermelha aqui. Se eu não me engano, eu tinha por aqui. Aqui, ó. Bom, deixa eu pegar esse último vidro aqui. Colorei aqui uma só, porque as duas não precisam. E agora a gente vem aqui, ó. Agora a gente vem aqui, faz uma letra H. Dois ferrinhos. Faltou dois ferros. Aí, fizemos dois tanques. Coloca as corinhas aqui nos cantos. Esse daqui, esse daqui. E um baú aqui no meio. E pronto. Temos uma mochila do Traveler's Backpack. Pra quem não conhece, basicamente é uma mochila com crafting table. Muito boa e útil. E bom, como ela também tem uma crafting table portátil, eu posso deixar aqui pré-pronto o crafting da nossa Warpstone. Daí, quando eu tiver mais Enterprise, eu vou colocando aqui até ficar pronto. Bom, o rolê é, a gente tem que ir até uma mina agora. E tem uma mina lá, então vamos nela. E daí, a gente tem essa poção. Voltamos aqui pra aquela ravina daquela hora. Agora, eu só quero achar o local que tava minerando aquele buraquinho de mioca. E vamos tomar a poção lá, pra ver o que a gente perdeu ou não. Ó, foi por ali. Era por aqui. Eu tenho certeza. É, e foi bem aqui que a gente achou diamante, né? Bom, vamos tomar a poção. E vamos ver o que acontece. Tá, temos diamond sites por cinco minutos. Tá. Tá. Mano, será que é tão bom pra ser verdade isso mesmo? Uma parte de mim não tá acreditando ainda, tá ligado? É. Galera, temos a poção de los diamantes. Mago Lajota. Lajota Potter. Primeira poção. Primeiro ato como bruxo. Foi bom. Ó, a gente gastou dois diamantes pra fazer a poção. E já recuperamos, ó. Ah, gente, eu não queria ter que ostentar, mas já que tá fácil assim, mano. Vamos minerar com qualidade, né? Vamos minerar com qualidade, né? Ó, tem mais um ali embaixo. Vamos ali. Opa! Dark runstone. O que que é isso? Bom, mas não sei. Mas o que importa é que a gente achou mais um diamante. Opa, tem mais ali. Tem mais ali também. Ih, hi. Essa poção é boa. Opa, tem mais ali, mano. Meu Deus. Bom, ali tem mais. Então eu vou pegar aquele ali primeiro. Meu Deus, faltou mais aqui. Uma diamante aparece. Bom, agora vocês podem falar que o bruxo lá, Jota, tá aqui, tá, né? É. E esse é só o primeiro passo, porque eu já tô muito feliz de já ser os mods que eu quero mexer. Então, basicamente, agora é só a gente vir, pegar os diamantes pra se equipar, fazer nossas ferramentas pra nada atrasar a gente. E temos nossa mochila também. No próximo vídeo, nós fazemos nossa casa. E vamos ficar tunadão pra tryhardar, que eu sei que é o que vocês mais gostariam de ouvir aqui. Lá, Jota, tryhard. Mano, esse diamante tá no meio da bad rock aqui, mano. Ai, 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 diamantes, né? Já virou comum. Já virou comum. Tá mais difícil achar aqueles metidos, né? Fala assim. Ai, 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 que milha difícil, tô cheio de diamante, não tem que fazer com mais. Mas daqui a pouco eu vou ver essas magia louca, eu não quero ver. Pior que se tivesse alguma DM me expectando agora, ia ser muito estranho, porque eu fico cavando só pra lugar aleatório achando diamante, né? O que vocês acham que a DM ia achar, que eu tô de hack? Mano, nem peguei esses diamantes, já achei mais ali. Meu Deus! Caraca, é muito, gente. Tô ficando sem graça aqui, tô tímido, gente. Tô tímido, é muito diamante. Opa, ali ó mais. Gente, finalmente o efeito da poção está acabando. E de quebra, antes de acabar, eu já decorei a posição de mais dois diamantes. Mano, a gente aproveitou bem. A gente aproveitou bem. Na real, o tempo dela fica aumentando por algum motivo que eu não sei. Alguma coisa nessa poção faz o tempo dela aumentar. Só não sei o que ainda. É, galera, finalmente acabou a poção, mas a gente conseguiu achar mais esses últimos diamantinhos aqui. E bom, eu acho que o resultado que a gente conseguiu minerando em cinco minutos com essa poção de diamante foi um pouquinho legal até. Galera, esse é o resultado. A gente minerando por cinco minutos, só diamante com a poção de diamante. E não esquece que eu gastei três diamantes com a pequeneta, beleza? E... Caralho. Uh, uma gulajota. Tá que tá, hein? Um pack e 35 mais três. Um pack e 38 diamantes em cinco minutos. Levando em conta que eu não tenho picareta boa, não tenho haste, não tenho nada que me ajude. Eu sou só literalmente com uma picareta básica do Minecraft e nada mais que isso. Meu Deus do céu. Galera, sobrou duas poções. Então dá pra conseguir mais três packs de diamantes su-a-ve. Meu Deus do céu. E bom, explicando pra quem em caso fique com dúvida ou preocupado. Lembram que ontem eu comentei no vídeo que eu tomei uma vacina de tétano? Sabe, tipo, não sei se vocês sabem, mas quando você faz 15 anos, você tem que tomar uma vacina de tétano, eu acho. Eu não tomei. Deu agora com o vídeo tendo a tomar, né? Então, deu tudo certo, eu tô bem. Só que, tipo, eu tô me sentindo um pouco meio fraco, eu não tava muito no clima de ligar a câmera. Então eu falei, ah, galera, vai ficar de boa se fazer um vídeo sem a bicana. Então é isso. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a nossa casa aqui no modpack. Então, hoje nós vamos fazer o motor e coisa. Bom, pra quem viu o último episódio, tá ligado que a gente literalmente conseguiu um pack e 35 diamantes, graças às poções de diamantes extremamente roubadas de magia do modpack. E daí, vamos começar o vídeo fazendo uma armadura, né? Também vou jogar essas ferramentas em que fora. Tá bom, sai, sai, sai. E... Eu preciso de madeira, eu tenho madeira? E vamos fazer tudo só que de diamante. Ah, nem pesquisei aqui, não tem katana, gente. Não. O AJCensei chora nesse momento. Bom, e outra coisa que eu consegui foi lá com o Never, que ele me arranjou 4 bolinhas de slimes. E tem um motivo muito importante por trás disso. Pra fazer nossa casa, eu vou usar um bloquinho meio peculiar. Eu não pude fazer casa com esse bloco nos dois últimos modpacks, porque eu não tinha acesso a essa dimensão. Mas pra quem me assiste há muito tempo, sabe que desde o Stonks e do Ultimato, eu descobri que eu gosto muito de construir com o bloco do Dend. Vamos pro Dend hoje, então, que tal? Vamos dar o pulinho lá, pegar uns blocos e ficar Tsunai. Bom, o pessoal já tem uma Wastone pra lá, então vai ser um bom adianto pra nossa vida. Sem falar que... Será que na nossa mochila só falta duas Enderpeus pra gente conseguir fazer a nossa Warpstone? E no Dend tem muito Enderman, então a gente vai conseguir praticamente instantaneamente lá. Isso vai ser muito bom. E bom, eu tava vendo aqui no servidor e eu descobri que tem uma Wastone chamada Stronghold. E vindo nela, por incrível que pareça, a gente vem parar no Stronghold. Então, vamos pro fim. Nossa, tem mó barulho macabro aqui, né? Vamos matar um Zenderman, vai. Agora que a gente tem três Enderpeus, a gente aperta B, vem pra cá e temos a nossa Warpstone. Agora, o que eu tenho que fazer é literalmente pegar um montão de Endstone. Bom, só pra não cagar o Dend de todo mundo... Nossa, que portal bonito. Só pra não cagar o Dend de todo mundo, eu vou até uma ilhinha do Dend, que se não me engano tem uma aqui. E daí lá, a gente começa a pegar as Endstone. Só pra não estragar aqui, né? E... Tá, aqui já parece um lugar bom. Vamos começar a pegar um montão de pedra. Pegamos bastante pedra. Tipo, bastante mesmo. Tanto que literalmente quebrou a nossa picareta. Isso é ótimo. Eu acho que já vai ser o suficiente pra fazer a nossa casa. Bom, eu tava dando uma olhada aqui e tem essas árvores diferentes do Dend aqui, né? Como eu fiz a minha construção previamente no mapa criativo, talvez eu use essas madeiras, eu nem sei. Deixa eu ver aqui. Nossa, que eu não usei, não. Essa aqui eu não usei, não. Pera, deixa eu ver ela em tábua pra ver como que fica. Não, eu não usei essa aqui, não. Tá de boa. Tem que saber, né, gente? Vai que eu usei, não tô ligado. Beleza, agora que a gente tá cheio de pedra do fim, vamos pra... Eita, quanta coisa. Pronto. Voltamos aqui pra vila. Tá, vamos vir aqui na casinha do Poo. Vamos tocar na porta aqui até ele aparecer, porque a gente precisa de um item que só o Apu tem. Se ele não aparecer, nós continuamos aqui até irritar ele. Sabe quando o villager buga e ele fica abrindo a porta e fechando, nem um maluco? Tô ligado. Mas, e aí, Vô, tudo bom? Bora, como é que você tá, meu querido? Eu tô ótimo, mas Apu, tem um problema que tá me assombrando, que parece que o meu mundo vai acabar e só você pode me salvar. Meu Deus do céu. Vai, que que é? Manda. Cara, é de graça, tá bom? É de graça? Opa, é de graça. Vou falar, vou falar. Você tem que falar bem assim. E eu se inscreve no canal LGJ, vai. Ué, o que que eu falaria aí, Sergi? Eu tô gravando as pessoas se inscreverem, por favor, Apu, é de graça. Vai, vai, fala, fala. E eu se inscrevam no canal LGJ. O Apu é de idade, vocês não respeitam o que ele falou, é falta de educação, hein? Não, mas, Apu, eu não vim aqui, eu não vim aqui pra isso aqui não, Apu. Eu vim aqui pra ver se você pode me fornecer saplings de jacarandá. Jacarandá, mano? Pior que eu tenho, o que que você tá achando da mesma magia que eu tô fazendo aqui, ó? Que que é isso aqui? É, mano, é um negócio diferenciado, é um negócio diferenciado. Eu nem sei o que você tá fazendo. Menino, Pua, eu fiquei dodói, ainda não joguei por um dia. Daí hoje eu falei pro pessoal, vou varar a noite e vou passar todo mundo. Ô, louca, aí sim, eu vi moral, hein? Vai lá então, tá na boa o jacarandá, vai lá. Tamo, tamo junto. Obrigado, Pua. Nós, véi. Beleza, tamo aqui já, fazer mais uma picaretinha só pra eu poder sair daqui. Por causa que é o seguinte, nossa, que da hora, tá roxo, ó. Ah, só o céu mágico. Por causa que é o seguinte, gente, eu me tranquei aqui pra ficar, pra não morrer pra zumbi nem nada, né? Que que é aquilo? Eu quero matar. É um soldado de cogumelo. Drupou alguma coisa? Legal. Ele dá uma varinha, como que usa ela? Ah, parece que eu tenho que aprender mais antes de usar ela. Então vamos guardar ela, bom, agora que nós temos muda de jacarandá, a gente basicamente só precisa das árvores pra pegar madeira e aí fazer nossa casa. Então vamos começar. Olha o Witch Hunter, é um caçador de bruxa. Vamos matar ele também. Uh, ele droppou uns bagulhos legais, droppou um mark of de de cúncio, uma besta e uma poção de lentidão. Tem, pronto, plantei todas as nossas mudas de jacarandá, já que muito provavelmente elas vão demorar pra crescer e bom, com a quantidade. Nossa, que folha linda, que da hora, mano. E já que a quantidade de osso que a gente tinha era pouca, eu plantei várias mudas e enquanto a gente busca o resto dos blocos, a árvore vai crescendo e tal. Bom, já que não aparece toda hora essas folhas aqui e elas são bonitas, vai que a gente usa pra alguma coisa. Uh, achei mais um osso. Será que vai dar? Deu? Legal. Enfim, agora eu vou literalmente me preparar pra buscar o próximo bloco que a gente vai prender pra nossa casa. E nesse meio tempo, eu vou torcer pra que os players online do servidor fiquem perto daqui pra carregar as minhas mudinhas pra elas crescerem. Ah, e o Apumi deu mais carne, porque ele tem uma farminha de carne e tal. Uh, na real, eu fui jantar, então meio que as árvores cresceram. Vou pegar todas elas e daí a gente pode partir pro Nether pra buscar os outros blocos da casa e daí a gente finalmente pode construir ela. Eu tô animado. Bom, agora que a gente realmente já pegou um montão de madeira, tamo aqui no Nether. Oi? Uh, agora a gente tem que vir por aqui. Se eu não me engano, seguindo esse caminho, a gente vai achar um bachão. E chegando nesse bachão, a gente vai pegar um montão de pedra negra. No caso, que é com ela que a gente vai fazer alguns detalhes na nossa casa. E aí, finalmente, a gente vai poder começar a construção. Tô animado, tô animado. Pra cá, é pra cá. Trouxa, eu só botei um peitoral e ele ficou em paz, que burro. Fica, eles não são pares para o Mago Lajota. E agora é só a gente pegar um montão desses blocos aqui. Porém, não vou fazer timelapse, porque senão vai ficar muitas timelapse no vídeo. Então, vamos só pegar um montão de bloco. Beleza, terminamos de pegar os blocos do Nether. E ó, eu peguei um... Achei teora, que legal, esqueci de contar. Eu peguei bastante tijolos de pedra. Algumas pedras normal e alguns tijolos sachados, porque eu acho que dá um contraste legal. Na real, fui pegar os outros que tinha, se precisar até pego mais lá. O meu plano agora é o seguinte, fazer a casa. Bom, deixa eu guardar todos esses blocos aqui. E o ruim é que eu tava percebendo, é que eu tô sem carvão. E eu vou precisar de tijolos de pedra normal pra essa construção. E o plano que eu cheguei pra deixar esse método bem mais fácil, foi utilizar o mod das mochilas pra acumular lava. Pra quem não tá ligado com o mod da mochila, é muito fácil acumular lava. E eu vou mostrar pra vocês agora. Primeiro, nós temos que achar uma lava, tipo aquela ali. A gente pega a lava aqui, clica na mochila aqui assim. E pronto, com isso a gente encheu os tanques de lava da nossa mochilinha, como vocês podem ver. E agora a gente vem aqui ó, fornalhinhas, balde de lava, pedra, balde de lava, pedra, balde de lava, carninha. E agora, basicamente, quando esquece as pedrinhas eu faço tijolos de pedra, é só a gente começar a construir. Bom, uma coisa que eu tenho que fazer logo de cara é pegar todas as pedras do fim que for possíveis e transformar em tijolos. Pronto, deu um montão e daí se precisar eu vou pegando mais. Agora peguei alguns tijolos negros, depois eu posso pegar e fazer detalhes com esse aqui rachado. Vou até deixar ele aqui por agora e sobre as madeiras de jacarandá, eu só vou pegá-las e vou deixar aqui no meu inventário. E daí, com o tempo, eu vou transformando em tábua para fazer tudo. Agora é o seguinte, está na hora da última time lapse do vídeo, porque nós temos uma casa linda, uma casa de bruxo, casa de mago, lajota casa. Então é o seguinte, eu vou esperar esquentar essas pedrinhas aqui e daí a gente volta com uma time lapse. E aí E aí E aí E aí E aí Galera, finalmente terminamos a nossa casa. Demorou um bom tempo e faltam algumas coisinhas, porém agora são 3 da manhã, então eu vou deixar o restinho, alguns detalhes pequenos para fazer amanhã, beleza? Mas podem conferir em mim que a casa ficou top, mano. E esse foi o resultado da nossa mais nova casa mágica. Mano, ficou muito da hora. Eu consegui espalhar o Endstone Brick, que é o bloco que eu mais gosto, com algumas coisas sujas, que é a minha cor favorita. E um preto para dar um contraste. Mano, eu amei essa casa. Eu quero venda mais, depois que eu arrumar essa montanha aqui que está só com a pengada, fazer uns caminhos, umas decoração a mais. Mano, eu gostei, lajota provis, mano, espero que tenham gostado também. Enfim, amanhã é dia de invasão, vai ser legal. Vamos ver como isso vai ser, quem vai ser meu oponente, daí eu começo a trabalhar no modpack. Enfim, como eu falei para vocês nos primeiros episódios, o primeiro mod que a gente vai utilizar é o Turtle Mense. Ele é bem legal pelo seguinte motivo, além dele ter a magia que eu quero, ele tem uma picareta que é capaz de quebrar bedrock. Então, basicamente, se eu quiser, eu posso fazer uma produção de bedrock em volta dos meus baús ou sei lá. Mas ele é bedrock, quem não quer ter bedrock? Porém, já que a gente finalmente se mudou, vamos levar os bolos para casa, né? Quebra esse aqui tudo e pega o nosso Brewing Stand. Na minha cabeça, ele ia conectar em tudo. Ah, eu literalmente acabei de me tocar aqui hoje é quarta-feira, então muito provavelmente vai ter invasão hoje. Então, eu vou aproveitar e eu vou dar uma arrumada. Já que eu tenho poucos baús, dá para organizar bem os meus itens. Porém, eu tenho que organizar bem mesmo. Porque senão, com um único baú, o meu oponente consegue explodir tudo. Bom, o meu plano é a gente fazer vários cabos de ligação para o nosso sistema funcionar, tendo baús pela casa toda de forma bonita, decorada e eficiente. Bom, para fazer mais esse cabo de ligação, eu vou precisar de baú e cabo normal. Eu acho que eu tenho tudo. Aliás, eu não tenho uma crafting table aqui. Deixa eu fazer uma crafting table, pera aí. Aqui vai ficar bonito. O único problema é, por onde que eu vou passar os cabos do segundo andar para cá? Bom, dá para colocar um baú aqui, um baú aqui. Dá para colocar um outro aqui, um outro aqui e para cá. É, vai funcionar. Estou pensando no jeito aqui já. Bom, deixa eu fazer mais desse cabo antes então, porque vai faltar. Eu preciso de laje e ferro, tá bom. Ferro, vou pegar esses nove aqui. Agora o problema é eu ter pedra lisa. Eu tenho um pouquinho aqui, mas acho que não é o suficiente não. É, faltou um pouquinho. Bom, eu vou pegar as madeiras que eu tenho agora, vou fazer baú, fazer os cabinhos e daí se faltar a gente faz mais então. Vamos continuar puxando os cabos aqui, que eu acho que está funcionando esse plano aqui de puxar os cabos. Aí ó, passando os cabos aqui por baixo da casa. Tá, aqui, 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 aqui já está conectado. Eu tenho quantos baús mesmo? Eu tenho oito. Então um, dois, três, quatro. Estou pensando em fazer um aqui. Eu queria fazer um aqui, só que esse bloco aqui não é a prova de explosão, isso que é o problema. Ó, ficaria mais ou menos assim ó. Um, dois, três, quatro. É, na real, eu acho que vou deixar os dois últimos aqui. Eu estava dando uma olhada e eu decidi isso. Daí depois eu coloco o baú aqui e blá, 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 blá. Aí caso a invasão for ser hoje mesmo, eu só faço isso aqui na hora, olha. Porque se eu fizer isso daqui, ou ele explode esse, ou ele explode esse. Tá, vamos colocar nossa raiz de rede aqui. Nossa rede de armazenamento aqui. Deixa eu ligar o controlinho aqui. E bom, se tudo der certo agora, os nossos, todos os nossos baús aqui vão estar interligados no sistema. Vamos testar. Bom, deixa eu ver se está funcionando. Deixa eu guardar alguma coisa aqui só para ver. Tá funcionando. Então agora na teoria, ó, toda a nossa hotbar aqui é coisa do nosso inventário. Então a gente vem e quebra tudo. E com isso, agora todos os nossos itens está espalhado pelo nosso sistema de forma bonita e legal. E isso é muito bom, porque caso alguém venha explodir, como está tudo espalhado, eu não vou perder nada. Até porque por enquanto eu não tenho nada muito útil. Eu vou deixar para começar a fazer minhas coisas hoje. Bom, agora a gente finalmente pode dar início ao nosso mod de tartarugas. Deixa eu só parar um pouco a gravação e ver se vai rolar a invasão agora, depois isso ou outro dia, porque não dá para evoluir no mod que os caras estão invadindo, né? Tá bom, vamos dar início ao nosso modzinho de tartaruga. Vai ficar da hora. Eu lembro que eu tenho o livro desse mod. Aqui, ó, o Turtle no Maicon. Tá bom. O primeiro passo, como a gente viu no outro vídeo, é a gente conquistar uma tartaruga e se tornar um Turtle Mancing. Então vamos no milestone, vamos lá para o nosso waypoint de tartaruguinhas e vamos fazer isso. Eu tenho que fazer minha própria waystone depois também. Aqui, ó, tartarugas. E, ó, a tartaruga ali, ó. Tem mais ali, tem mais aqui. É só esperar elas virem para cá agora. Enquanto elas não vêm, eu vou dando uma lida no livro. Opa, ó a tartaruga aqui. Por favor, vamos ver se a gente consegue virar um Turtle Mancing. Conseguimos! Bom, primeiro passo concluído. Viramos um Turtle Mancing. Ó, para cada tartaruga que olha, eu ganho um desse. Uh, consegui outro. Tá bom, tô pegando aqui os recursos para fazer mais uma waystone, galera. Por causa que é o seguinte, é, tá muito chato eu ter que pegar o stone de todo mundo toda hora. Eu quero usar a minha, eu quero poder ir para casa de uma forma mais prática. Então, três juros de pedra e obsidian, tá bom. Putz, pior que eu não tenho obsidian. Ah, não dá para eu fazer, não dá para eu fazer. Prontinho, três obsidians. E agora a gente faz assim. Barulhos? E pronto. Olha, eu posso botar ela. Pronto, lajota. Deixei para alguma waystone aleatória e voltar para a minha, só para ver se não vai bugar. Não bugou? Beleza. Você mudou suas waystones. Bom, eu estava dando uma olhada aqui no livro e o nosso próximo passo como Homem das Tartarugas é o seguinte. A gente tem que fazer a nossa primeira magia. E bom, a nossa primeira magia a gente vai... Uou, nasceu um bicho ali, vocês viram? Pegou fogo ali. A gente vai precisar de escamas de tartaruga. Que basicamente é aquele negocinho que a gente ganha quando a tartaruga cresce e tal. Porém, aqui nesse mod, para a nossa sorte, a gente consegue esse item que é chato de conseguir só cavando nas praias mesmo. E para fazer nosso caldeirãozinho é bem fácil. Faz um balde e coloca duas escamas e a gente vai ter um Turtle Mancer Cauldron. Bom, eu quero botar ele numa mesa bonita, mas por enquanto ele vai ficar aqui. Olha que legal ele. Ele basicamente é um casco mesmo. E dá para pôr água dentro dele. E bom, um dos primeiros feitiços que a gente vai fazer sendo um Turtle Mancer é literalmente ter combustível infinito. E para isso, a gente vai precisar de uma varinha básica. E essa é a varinha básica. E bom, para fazer essa varinha eu preciso de um Turtle Blessing, um graveto e uma pérola. E para fazer ela é bem fácil. Eu basicamente, eu tenho que colocar uma daquelas ostras no casco. Então, a gente já tem tudo. Vamos fazer aqui. E ó, rapidão, né? A gente coloca a pérola aqui, o gravetinho aqui e o Turtle Blessing aqui. E bom, o que o mod está dizendo para nós é o seguinte. Que essas algas aqui, elas são um ótimo combustível. Porém, normalmente não vale muito a pena usar elas porque tem que ser alga seca. E alga seca gasta combustível. E daí não tem o que se fazer combustível para ter combustível, correto? E bom, agora que eu peguei umas algas na teoria, é só eu jogar elas aqui e fazer isso. Será que está indo? Está indo, está indo. Então, nossa primeira magia de tartaruga está funcionando já. Vamos ter combustível grátis, bom e de forma fácil. Porém, não se acaba por aí não. Eu vou deixar bem claro já que tem uma magia aqui que eu quero usar para combate. E é por isso que eu estou mexendo com o mod. Na real, parou para pensar que tem dois itens que eu quero usar. Mas um deles eu não tenho certeza. Mas tem dois itens que eu quero usar. E bom, agora que a gente fez um montão de alga seca, dá para fazer bloco de alga seca? Dá. Legal. E bom, fizemos basicamente 26 blocos de alga seca. Que querendo ou não, é um ótimo combustível. Ui, conseguimos outra cozida aqui. Olha a saturação da bichinha. Vamos ver como ela está próxima. Bom, tem mais uma coisa bem legal que dá para fazer com esse casco. Antes da gente partir para a nossa magia de combate. Que é nada mais, nada menos do que a gente vir aqui no nosso sistema. Pegar tijolo de pedra. Vamos pegar 16, eu acho que está bom. Com 16 terras. E faz aqui, ó. Essa aqui é de bruxa, hein? Tchóin. E a gente vai conseguir fazer mossy stone brick. Que é basicamente tijolo de pedra com esses breguetec aqui. Vai ser bem útil, vai ser bem útil. Foi. Beleza. Agora a gente pode vir aqui basicamente trocar alguns dos blocos. Por causa que essa casa foi projetada para ter de forma variada esses blocos aqui na frente. Pronto, assim está bom. Eu não quero muito. Bom, eu também estava olhando aqui. E o mod tem muitos colares do Baubless. Que eles podem ser úteis. Eu vou dar uma estudada no efeito de todos eles. E ver se vale a pena fazer. Porém, se tem um item que é muito legal de se fazer. É nada mais, nada menos do que a picareta de bedrock. Eu vou ler aqui para vocês sobre picareta de bedrock. Porque é bem legal. Essa picareta feita de bedrock e vara de blazes. Ela é capaz de explodir bedrocks. Porém, gastando muita, muita durabilidade. Porém, toma cuidado onde você pisa. Porque sempre tem um void embaixo da bedrock. Que pode ficar a sua vida. Bom, o craft da picareta é duas varas de blazes. E um fragmento de bedrock. Para conseguir o fragmento de bedrock. E bom, para a gente conseguir bedrock. E aqueles fragmentos para poder fazer a nossa picareta. A gente precisa achar bedrock para extrair delas. Bom, eu tenho a minha varinha. Básica de homem tartaruga. Vamos testar com ela. Mas se não der, a gente faz a avançada. Ué, diamante? Legal. Não estou precisando, mas vamos pegar, né? Bom, estamos na bedrock aqui. E na teoria, se eu segurar o botão direito. A gente vai extrair fragmentos. Vamos ver? É, tem que ser com a varinha avançada. E bom, para fazer essa próxima varinha. A gente vai precisar da varinha que a gente já tem. Mais um tortue blast que a gente tem. Duas escamas que é fácil. E um blast pearl. Que para fazer ele, eu preciso de mais quatro turtle blessing. E um empty pearl. Que para fazer ele, eu preciso de nove pérolas. Ah, não é tão difícil não. Dá para a gente fazer. Vamos lá no nosso lugar dos tartarugas. E bom, o negócio da areia. Eu estava vendo aqui que aparentemente, se só colocar areia. E ficar quebrando. Já tem chance de vir a escama de tartaruga. Boa. Tá, e na teoria. Com mais um turtle blessing. E já tem tudo que precisa. Então, vamos só chegar perto de outra tartaruga. E tentar conseguir. Eu queria usar o carry on. Para pegar a tartaruga no colo. E levar ela até a superfície. Mas eu tenho medo de machucar ela. De ela ficar brava comigo. Ei, olha aqui. Olha aqui. Não, volta aqui. Não. Ah, essa aqui deu. Essa aqui deu. Boa. Vamos para casa. Que eu acho que a gente já tem tudo. Gente, quero ver. Quero ver se vocês mandam as fanartes minhas com tartaruga. Vai ficar da hora, hein. Eu com umas imagens assim de tartaruga. É mó da hora. Tá, vamos montar nossas algas secas. Para... Não, 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 não. Eu ia esquentar a ostra. Mas tem que colocar aqui, olha. Daí vai droppando as pérolas. Tá bom. Na teoria, eu venho aqui. Faço assim. Temos a pérola. É... A empty pearl. Eu rodo ela com quatro turtum blessing. Coloco aqui. Tutu. Boto mais um turtum blessing aqui. E a varinha aqui. Daí vai ter a turtum blessing wand. Basicamente ela é a varinha. Só que daí de um nível intermediário. Dá para melhorar ela ainda mais. Que é com um ritual da tartaruga. Porém, eu ainda não vou fazer o ritual. Até porque essa varinha da tartaruga. Ela dá uns bônus legais para combate também. Tipo, resistência, etc. Porém, eu não vou mexer com eles ainda. Depois eu vou. Mas só para vocês verem, ó. Vida noturna é um negócio. Ó, ganhei a resistência 2 de 15 segundos. Em troca de uma lentidão. Sendo que dá para a gente fazer outras coisas para ganhar velocidade. E lentidão 1 nem é tanto, na real. Então, esse é só um exemplo das coisas legais que eu posso fazer com tartaruga. Que na hora do combate vai me deixar muito forte. E não é todo mundo que percebeu isso do mod. Tá bom, não consegui pegar bedrock. Estava dizendo lá que eu preciso de mana. E eu acho que talvez o que me dá mana é esse item aqui. Então, deixa eu arrumar minha varinha. E eu tenho que pegar mais um. Obrigado. Espera, se eu dropar esse aqui eu consigo pegar outro. Lá, 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 lá. Oi, cheguei aqui agora. Lá, 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 lá. Uou, Mago Lajota. Oi, cheguei aqui agora. Lá, 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 lá. Coisa de tartaruga. Oi, cheguei aqui agora. Oi, oi, eu cheguei aqui agora. Oi, eu cheguei aqui agora. Gente, eu tentei, vocês viram. Na teoria, agora sou desse aqui que eu já vou conseguir finalmente pegar a bedrock. Chegar nela e fazer yo. Ó, eu tô com a varinha cheia, tenho coisinha pra fazer mana. Dá pra tentar com a direita aqui? Não, não tô fazendo nada. Eu acho que é só vir e clicar. Vou até clicar em outra bedrock só pra garantir. Consegui! Uou, gastou a coitada inteira. Quanto que eu preciso pra picareta? Quatro, três, quatro, oito, doze. Eu preciso de doze. Tá, legal, legal. Pelo menos aprendi. Boa, boa. Pelo jeito, não dá pra usar na mesma bedrock duas vezes. Então, as que eu já usei, tem que usar, tipo, outras daí. Ah, e ele tem uma durabilidade aqui, né? Também tem que esperar passar. Bom, agora que eu aprendi outros 500. Eu vou pegar aqui algumas e quando tiver quase quantidade eu volto. Legal, legal. Vamos poder quebrar bedrock. E pronto. Temos um montão. Ih, era pra fazer três, né? Eu fiz quatro. Dá nada, dá nada, dá nada. Vamos pra casa. Galera, vamos fazer a picareta aqui. Quebra bedrock. Na real, deixa eu ver se tem um blaze aqui. É, não tenho. Se eu tivesse a varinha de blaze, já dava pra eu fazer. Mas eu vou ter que buscar. Na real, dá pra eu fazer a vara de blaze com o próprio casco. Porém, eu preciso de pó de peda luminosa, graveto e improve de magmatic skuttle. Mas pra conseguir ela é um pouco chato. E eu acho que não vai valer a pena no momento. Então, deixa eu carregar minha varinha e vamos pro Nether lá buscar as varas de blaze. Ah, e agora, na teoria, é só botar duas varas de blaze aqui. Um desse aqui e bedrock pickaxe. Que da hora, mano. E basicamente, com essa picareta, eu posso quebrar bedrock. Vamos lá, quebrar mais bedrock e depois a gente vê o resto. Será que vai funcionar de primeira? Vamos ver. Uou, foi em um hit, mano. Pera aí, eu tô com 507. Ah, pra quebrar bloco não é tão rápido. Bom, quebrei a picareta, mas agora nós temos quatro bedrock. Uou, qual a chance do seu spider joke aí na minha casa quando eu volto pra ela? Morre, 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 morre. E tem. Ó, ó. Essa é uma das magias que a gente vai usar em combate. Ela pode ficar mais forte e durar mais tempo quando eu fazer a varinha mais forte do modpack. E também não acaba por aí. Eu tenho uma estratégia ainda, só que eu não quero contar ela totalmente. Por causa que, se não, vai que o meu oponente vê. Aliás, já foi sorteado o meu oponente. As tabelas vão aparecer aí na tela pra vocês. Não vai ter vazão essa semana não, tá bom? Pois é, eu caí literalmente contra o meu melhor amigo. Eu vou ter que batalhar contra o Nidalehete, gente. Bom, tudo bem. Essa bolha, ela tem mais um poder por trás ainda, porém eu não posso falar. E ela tem um poder legal também que eu posso mostrar pra vocês agora. Deixa eu... Só que eu tenho que tomar dano antes, pera aí. Tá bom, assim já tá bom. Digamos que eu tomei um pouquinho de dano durante a batalha e eu preciso me curar. E eu fico nessa bolha. Vocês perceberam que a minha vida curou, né? E eu não tô com a fome cheia, mas a minha vida curou. Bom, no último vídeo pra cá, eu dei uma arrumadinha na nossa montanha. Na real, eu fiz isso agora há pouco. Eu não mudei muita coisa. Eu só, tipo, tampei aqueles buracos que tinha. Pra gente ter uma visão, digamos que básica da nossa casa. Eu realmente não vou ter muito tempo pra fazer uma decoração linda. Fazer um jardim que não queria. Porém, só de tá assim já, tipo, tá melhor do que eu esperava. E no vídeo de hoje, o meu objetivo, basicamente, é masterizar o mod do Turtle Master. E a gente fazer aquele modzinho do Cage de mobs. No qual eu posso pegar o DNA de qualquer mob e, literalmente, extrair itens deles. Aí você me pergunta... Lajota, Lajota! Por que você não fez isso, né? É simples. Eu não precisava. Porém, o mod de magia que eu vou focar, eu vou precisar de muitos recursos. Que não vale a pena ficar farmando agora. Então, com esse mod, eu vou farmar. E eu vou poder ruxar no mod de uma forma louca. Porém, nós vamos pegar de vários mobs diferentes. Bom, o primeiro mod que eu quero masterizar hoje é o Turtle Master. Eu já tenho uma varinha até que boa. Porém, eu quero ter a Turtle Mason Advanced Wendt. Que é a varinha masterizada do mod. E pra fazer ela, na real, nem é tão difícil. E até que é bem legal. Eu vou precisar de uma varinha normal que eu já tenho. Uma Enderpearl Indestrutível. E um Altar. Vamos fazer o Altar primeiro, porque ele é muito da hora. Pra fazer o Altar, eu vou precisar de duas pedras. Duas Sandstones. Dois Pilar de Quardzo. E duas Improved Skirtle. Tá, vamos arrumar tudo primeiro. Primeiro, a gente vem aqui. Pega dois bloquinhos. Passa eles pra cá. E pega dois Pilar. Um Pedregulho. Faz Arenito. Pode ser dois nesse caso. E agora, só falta o Improved Skirtle. E pra fazer ele, eu preciso de uma Escama de Tartaruga. E um Little Fragment of Bedrock. Que é um pequeno fragmento de Bedrock. Se pá, eu tenho. Eu tenho um. Mas eu vou precisar de mais. Bom, mas não é problema. Porque no último vídeo pra cá, eu farmei um montão de Turtle Blessing. Então, vamos pegar mais Extrato de Bedrock. Vamos vir aqui na Stronghold. Descer aqui como sempre. Tá bom. Chegando aqui na Bedrock, a gente repara a nossa varinha. Segura o botão direito. E pronto. Little Fragment of Bedrock. Na real, com esse fragmento que eu tinha, não é pra eu transformar em quatro. Não sabia. Bom, vou pegar só mais um, só pelo meme. Mas eu acho que já vai ser o suficiente pro que a gente quer. Prontinho. Vamos pra casa. Tá, agora eu preciso de Escama de Tartaruga. Porém, eu tenho só duas. Duas, no caso, vai dar pro que eu quero. Porém, eu vou precisar de mais depois. Então, eu vou pegar já. Vou aproveitar. Eu descobri que pra pegar Escama de Tartaruga, é qualquer areia que você quebrar. Então, se eu ficar assim, na teoria, eu vou pegar Escama. Vamos fazer isso um pouco e depois eu pego algumas. Pronto. Peguei algumas Escamas. Na teoria, é só jogá-las com os fragmentos aqui no nosso casco pra fazer a magia louca. Vamos ver? Tá. 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 Foi. Foi. Então, a gente bota um aqui, um aqui, aqui, assim, assim e assim. Funcionou? Cara, esse é o Tartar do Turtle Manson. É literalmente lindo, incrível, fofo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Viva as tartarugas. Ó. Agora, a gente precisa fazer a Super Varinha. E pra fazer ela, basicamente, a gente vai precisar só colocar o Turtle Manson Wendy e colocar a Ender Pearl Indestructible. Pra fazer ela, eu coloco uma Empty Pearl, que provavelmente eu ainda tenho. Um fragmento de Bad Rock. Um Obsidian, um Diamante e mais um Improved Custom. Tá. Isso. Tá. O Diamante a gente tem. O Improved Scuttle a gente também tem. Vai faltar a Obsidian e o Fragmento de Bad Rock. Mas é rapidão pra gente pegar. Vamos voltar até Stronghold e lá a gente pode pegar tudo. Mano, eu tô quase morando nessa Stronghold. Pegamos os itens que a gente precisava. Vamos agora, finalmente, fazer o nosso ritual das tartarugas top. Na real, faltou eu juntar os fragmentos de Bad Rock. Deixa eu juntar eles aqui. Pronto. Vamos colocar... Eu acho que eu esqueci de um item, gente. Eu esqueci de Ender Pearl, gente. Esqueci de Ender Pearl. Calma, calma, calma. Vou ter que fazer Ender Pearl também, mas vou fazer com vocês essa. Tá, a gente clica com o direito aqui, ó. E vai sair as conchinhas. A gente tem três. Então, vamos precisar de seis. Pronto. Peguei algumas aqui. Vamos voltar pra casa e vamos fazer a nossa Ender Pearl. Gente, meu adversário tá me espionando aqui. Isso pode estar na regra isso aqui. Ender Pearl tá me espionando vendo o que eu tô fazendo aqui. Olha isso. Eu vou puxar as máquinas dele. Eu vou puxar as máquinas dele. Bom, vamos continuar nosso ritual. Por mais que o nosso oponente tá espionando mais aqui, vamos continuar. O rolê aqui é só jogar as conchas aqui que elas vão começar a dropar pérolas. Oh, você vai ter que... Oh, não, peraí, devolve aí, devolve aí, na moral. Oh, devolve aí, devolve aí, isso é roubo, isso é roubo. Peraí, fica um pouquinho longe da janela só pra fazer esse item. Pronto, foi todas aqui. Agora a gente vem na crafting table, faz o Ender Pearl, coloca ela aqui. Boa. Fragmento de bedrock... Ué, não é assim não? É dropando, será? Fragmento de bedrock, obsidian, esse, esse. E clica com o direito. Ué, como faz? Tá, eu dei uma estudada aqui no altar e parece que não é só jogar os itens aqui, não. Dá um certo trabalhinho. Porém, tem uma coisa que vai acontecer. Pra fazer esse ritual no altar, a gente vai precisar fazer um sacrifício. O rolê é... O sacrifício que a gente vai escolher é de uma galinha, porque como a gente leu nos últimos episódios, as tartarugas odeiam as galinhas. Então, por que não sacrificar elas? Eu acho que elas vão gostar. Vamos achar uma galinha pelo mapa. De dia, de preferência. Tá bom, decidi o animal que a gente vai fazer o sacrifício. É, eu não vou acabar utilizando a galinha, porque eu literalmente não achei uma galinha. Porém, aqui tem uma ovelhinha verde, que ela já tá com um de vida, então basicamente ela já vai morrer a qualquer momento. Então, vamos utilizar ela mesmo pro nosso sacrifício. Tá bom, agora na teoria a gente tem tudo pra fazer o nosso ritual. Eu pego um, dois, três. Eu coloco um, dois, três. Ó, ó, ficou azul. Eu boto esse daqui aqui. Esse, com esse, com esse, com esse. E daí ele tem enderpeu. E daí nós fazemos o sacrifício. Foi? Vamos ver. Foi! 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 Temos enderpeu indestrutível. Bom, agora a gente pega a nossa varinha, coloca ela aqui e dropa enderpeu. Eu acho que não vai precisar de sacrifício agora. Foi! E agora nós temos a varinha avançada do Turtle Mance. Deixa eu ver, arroba Turtle Mance. É isso. Beleza, o primeiro passo que a gente queria concluirmos. Temos uma varinha top. Tá, agora que a gente já conseguiu todas as coisas que a gente queria, a gente pode partir pra outra parte do nosso vídeo, que é evoluir no outro mod. O que a gente vai utilizar agora é basicamente o 15 de mobs. Por quê? Porque eu quero farmar 1 bilhão de itens diferentes. Então, vamos partir com ele. E bom, como vocês podem ver, pra craftar esse negócio, usa muito ferro. Então, a gente vai fazer, e o primeiro mob que a gente vai atrás é o Iron Golem, porque com ele a gente vai ter ferro infinito, e daí a gente começa a ruxar em todos os outros mobs. Tipo, até Ender Dragon. Bom, a parte boa é que a gente tá bem perto de conseguir tudo que precisa, ó. Eu tenho um ferro e uma pepita. Vamos ver se tem alguém no servidor disposto a fazer trades, trades de elite. Peraí. Basicamente, o meu rival, que é literalmente o meu melhor amigo, falou que eu posso pegar. Então, eu vou pegar o Deletinho. É muito engraçado, né? E ó, galera, o Deletinho falou um bagulho que é bem verdade aqui mesmo. Amizade em primeiro lugar, mano. Tá, estamos aqui na casa do Deletinho. Vamos pegar, então, dois pepinhos de ferro e depois eu devolvo. Tá, pegamos ferro aqui, fazer umas pepititas, vem pra cá, coloca aqui. Pronto, fiz 13, que é um número bom, né? Fazer uns bloquinhos agora. E umas gradezinhas. Tá, quantos que vai dar pra fazer aqui? Duas. Vamos fazer duas, pegar baú, fazer funil, e redstone. Prontinho. Não, com isso a gente tem duas galolas de mob saltitante, que é basicamente a farm de mob, porém com funil automático. Bom, eu posso colocar o mozo mob pra farmar aqui. O único problema do farmar isso aqui é que eu não vou ter como passar a ligação dos cabos do Simple Storage pro sistema, mano. Bom, a alternativa que me sobra é fazer aqui embaixo de casa, porém, agora não é uma hora muito boa pra eu ficar parando pra arrumar o espaço aqui. Então, por agora, eu vou deixar ele bem simplão aqui mesmo. Tá, o que eu vou precisar agora, então, é de um vidro azul claro. Eu acho que eu tenho as coisas pra fazer um vidro azul claro. Tenho oito vidros. Eu tenho azul. Eu tenho osso. Tenho osso, vai dar pra fazer azul claro, beleza. Pega aqui, coloca aqui, faz corantim, junta com esse daqui, azul claro. Pega o vidro, faz assim, ó, azul claro. E pronto, vidro azul claro, pega diamante, faz um bloquinho, bloquinho de diamante, aqui e aqui. Pronto, fizemos um amostrador de DNA de diamante. Basicamente, com ele, a gente vai poder, literalmente, clicar no mob e chupar o DNA do mob. Tá, e eu olhei aqui, a gente vai precisar de um bloco de feno também. Bom, vamos pegar uma picareta de toque suave e vamos quebrar umas cinco terras, que por enquanto vai ser o suficiente, daí se precisar no futuro, a gente pega mais. Bom, acabou que a gente pegou 15, mas já vai ser mais que o suficiente. Galera, seguinte, consegui uma abóbora, porém eu preciso de duas no mínimo pra poder fazer. Eu tava pensando como que eu vou conseguir outra abóbora, vai dar muito trabalho. Até que eu pensei na seguinte coisa, se eu fizer um hopper com pote, eu posso formar infinitamente. Eu vou mostrar pra vocês. Basicamente, eu vou precisar de um funil, vamos fazer um funil que ele é fácil. Vou precisar esquentar três desse e cinco assim. E eu vou pegar essa única abóbora que eu tenho e transformar em quatro sementes. Vocês vão entender, vocês vão entender. Tá bom, pega esse joelhinho aqui, faz um potinho bonito. E também eu posso usar isso agora pra conseguir as abóboras, porém no futuro eu posso utilizar pra várias outras coisas de plantação, tipo, sei lá, qualquer planta. Na real, tem uma planta específica que eu vou utilizar, que é basicamente uma planta do mod mágico que eu vou usar no próximo vídeo, vocês vão ver. Agora a gente vem aqui, faz o potinho, vamos botar ele aqui mesmo, bota um desse e esse. Ah, vai demorar dois minutinhos. Beleza, tá com uns boni meu aqui e pronto, temos duas abóboras. Faz uma tesoura e agora a gente vem aqui, faz assim, ó. Pi, pi, pó, pó. Bota esse bagulho aqui, plock. Beleza, tem o Iron Golem, agora a gente vem aqui, ó, e chupa o DNA dele. Pega o DNA dele. Foi? Foi, boa. Deixa ele pra avali que ele é bom. Agora a gente bota aqui, grama aqui, grama aqui. E, ó, aqui já tem Iron Golem, deixa eu pegar mais um. Cadê você, bobo? E pronto, temos aqui dois DNA de Iron Golem. Deixa eu pegar mais um só pra... E agora a gente vai esperar aqui, porque quando termina de crescer o Iron Golem, que vai demorar um pouquinho no caso, a gente vai conseguir barras de ferro e flores também. Mas a gente quer só barra de ferro. E daí, depois disso, a gente vai poder fazer um montão de gaiola e terminar de evoluir no mod. Então, vamos esperar um certo tempo. Beleza, passou um certo tempinho, terminamos aqui de almoçar. Vamos ver quantos férios farmou pra gente. Ih, farmou umas abóboras também. Temos aqui 30 abóboras, 34 ferros e 26 ferros. Tá, isso é bem bom. Com isso, a gente consegue fazer mais gaiolas de mobs. Porém, eu preciso urgentemente fazer um outro tipo de mob. Na real, deixa eu fazer uma gaiola agora e depois eu falo pra vocês melhor. Tá, três bloquinhos de ferro. Puxa pra cá. Tu, tu, pu, 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 pu. Faz aqui um funilzinho bonito. Bota ele pra cá. Tu, tu. E bota o cage de aqui. Boa, fizemos mais um aqui. Pode ficar aqui mesmo. E agora, a gente vai sair buscar mais um mob. Tem como tirar esse negócio aqui? Agora, o que a gente precisa fazer é ir pro Nether. Que a gente tá em busca de Wither Skeleton. Por quê? Por causa que, como eu vou buscar Ender Dragon, eu preciso de fazer a seringa de netherita que usa quatro estrelas do Wither. Então, eu preciso matar o Wither quatro vezes. Pra, assim, a gente ter quatro nether estrelas pra fazer a netherita suprema. E sem falar que o Wither é muito bom, por causa que ele dá osso e carvão. Beleza, eu tô chegando aqui na fortaleza. É só eu torcer pra achar um Wither Skeleton. E nós vai sugar o poderzinho dele. Tava pensando também em fazer com o Blaze mais tarde. Acho que é uma boa. Será que é sorte? Pula. Não, não. Eu vou morrer. Beleza, chegamos aqui. Tem Blaze, esqueleto normal e esqueleto do Wither. Vamos atrás do esqueleto do Wither. Pegou, será? Deixa eu ver. Pegou. Pronto, acabou de chegar do Nether aqui. Busquei bloco de magma pra colocar ele aqui. E agora a gente também tem a seringuinha com o Wither Skeleton. Então, já começamos a formar um dos mobs mais fortes do jogo. E agora, enquanto vai formando ele. Vai demorar um pouquinho pra conseguir a cabeça. A gente vai literalmente atrás de netherita. Porque a gente precisa de uma netherita e quatro estrelas do Nether. Então, vamos já desenrolar em netherita. Aliás, muitos de vocês estavam falando pra eu fazer uma piquereza de obsidian. Que se faz com basicamente obsidian e pepita de ferro. Eu vou fazer. Vou fazer. Opa, tem um goblin ali. Vamos ver o que ele troca. Às vezes o goblin tem uma troca muito boa, galera. Bom, no caso... Ah, esse daqui não troca nada legal, não. Esse aqui, nesse caso, ele não tem troca boa. Vai pra lá, vai, filho. Cadê? Enfim, agora eu vou pegar umas obsidian aqui. Pronto, pegamos os obsidians aqui. Agora é só pegar esses fel que a gente já tem aqui. Faz umas pepita. Um, dois, três. Pronto. Agora a gente tem que esquentar esses três negócios aqui. Tá nascendo zumbi aqui embaixo. A gente tem que colocar mais tocha depois. Pronto. Esquentou nossas três baritas. Agora a gente vem aqui. E pronto. Picareto de obsidian. Eu queria encantar ela, mas eu tô sem XP. Então, o que eu vou fazer agora é, literalmente... Eu vou ir e minerar netherita pra gente poder fazer o resto da evolução desse mod. E assim conseguir a armadura mais roubada do jogo. Oh, tartaruga suprema. Façam fanarts minha que é a tartaruga suprema. Bença, tartaruga. Bença. Ué? O que que é isso? Quem que eu ajudo? O feitiço ou o quebrador de feitiço? Que da hora! Mas eu tô feito isso. Eu tô feito isso. O que que acontece agora? Moço, eu quebrei o feitiço. O que que acontece agora? Você não me bateu. Eu quebrei o feitiço, tu me matou. O que que ele dropa? Ué, nada? Ué? Que estranho, né? Tanto o cavaleiro quanto o próprio feitiço não dropam nada. Por que eles estavam aqui? Então, o que que? Enfim, tudo bom. Bom, tem um item que tinha no Stonks que era muito bom e eu não sabia que tinha aqui. E um inscrito comentando o chat. Então, muito obrigado. O item é basicamente o Glutony Charm. Eu usava ele direto no Stonks e ele é muito bom. Basicamente, ele é um amuleto que enquanto eu tiver, eu como automaticamente. O rolé. Pra fazer ele, eu preciso de linha, biscoito e maçã dourada. A maçã dourada é fácil, a linha também. Já o biscoito, eu vou precisar de semente de cacau e trigo. Ó, o House falou que ele tem cinco biscoitos. Vamos ver se ele me dá quatro. E aliás, pra você que tá falando que é bolacha, eu sinceramente não sei se o certo é biscoito ou bolacha. Mas aqui, desisto biscoito, não é biscoito. Eu sou assim, eu falo que desisto, eu falo. Desisto bolacha com uma bolacha. Ó, o House vai me fornecer quatro, então vamos até o House lá. Mano, o House manja dos móveis aí, olha os bagulho que ele faz, mano. Meu Deus, olha isso. Meu Deus. Achamos o Hars. Oi, Hars. Oi, Hars. Ó, gente, o House deu quatro biscoitos pra nós. Muito, muito legal, muito obrigado. Beleza, pegamos o biscoitinho lá com o Hars, né? Agora é só fazer o nosso Glutony Charm. Eu vou precisar de uma maçã. Eu não tenho maçã dourada, nossa, parece que eu não esperava. Massazinha dourada, bota ela aqui, biscoitinho pra todos os lados. E linhas. Prontinho, Glutony Charm. Pra quem não conhece ele do Baoblis, basicamente ele é o melhor item do universo. Por causa que com ele, quando eu sentir fome, ele vai comer automaticamente e instantaneamente sem me atrapalhar. Sério, esse item é incrível. E agora que eu sei que tem bastante amuleto, depois eu vou dar uma olhada e explorar o mapa, hein? Enfim, agora partiu o Nether. Vamos pro Nether. Mano, eu vou pegar uma seringa de gas. Por que não? Peguei? Não peguei uma amostra de gas, gente. Que rolê aleatório. Beleza, estamos aqui no Nether. Já estamos também numa camada bem baixa. Eu acredito que a gente tá na camada 12, 12 barra 13. E agora o negócio é, eu vou minerar até achar 4 scraps de Netherita. Porém, vai demorar um pouquinho. Aí, pra não ficar um arquivo de vídeo gigante pro editor, aí conforme eu for achando as Netherita, eu volto. Galera, seguinte, depois de muito tempo, basicamente, de mais de 1.400 blocos quebrados de Netherrack, a gente finalmente achou Netherita. Finalmente. Boa. Será que tem mais? Tem aí, ó. Enfim, agora o bagulho é, vou voltar pra casa, vou utilizar uma única Netherita pra esquentar, fazer scrap, pra depois fazer um Netherite Powder, pra depois esquentar e fazer a poção de char Netherita. E aí, a gente vem pegar o Netherita de verdade, tá bom. Ah, o Netherita pra cá esquentando. E, ó, nosso amigo Deletinho aqui, amigo barro ponente, vai visitar a gente aqui, ó. Bom, o nosso Netherito tá pronto. Agora a gente junta ele com o nosso Pestle e com o nosso Fragmento. Vai dar um Netherite Powder. Agora a gente esquenta ele de novo. Boa. Temos aqui o nosso Calcine Ted Netherite Powder. E agora é só deixar ele aqui e esperar esses vídeos esquentarem pra gente fazer potinhos. Aliás, eu tava pensando em pegar um pack de tronco que eu tenho aqui, olha, fazer tudo em baú e ligar tudo aqui no sistema só pra gente ter mais alguns baús de estoque. Tipo, não vai ficar a coisa mais bonita do mundo, mas vai funcionar, pelo menos. Aí, se precisar, eu tenho como fazer um pouco mais depois. Bom, o nosso vidro esquentou. A gente vem aqui, ó. Bota os três aqui. Bota uma açúcar aqui no nosso frasco de água pra eles virarem uma poção comum. E depois a gente taca Netherite. Daí vai funcionar. E a parte boa é que como a gente expandiu o nosso sistema, agora as coisas vão ficar bem mais fáceis. Tá, tacando o bagulho de Netherite agora. E pronto, temos poção de Netherite. A gente vai usar ela é agora. Vamos minerar. Beleza? Estamos aqui no Nether, no nosso túnel de mineração, que vocês não viram, por sinal, por causa que é mó chato minerar, né? Porém, agora tem a poçãozinha. Agora sim! Eu demorei uns 15 minutos. O metade da minha picareta nova ali, Obsidian, pra achar dois Netherite Scrap. E com a poção em um segundo eu já achei três. Agora sim o bagulho tá bom, mano. Agora sim. E isso que eu vou usar uma poção só. Eu tenho três. Vem, Netherite, vem. Só não te taca da lava pra comemorar, porque você não queima, você não tacava. Bom, agora eu vou ficar minerando aqui. Não tem muita surpresa, né? Basicamente eu vou ficar andando pelo meu túnel de mineração. E todo lugar que sai esse esquadrado amarelo que tem nenderita, eu vou cavar lá, vou pegar as nenderitas e ficar ricão, gente. É, é isso, é isso. Vida de milionária, vida de milionária, gente. Milionária. Agora sim. Fim, já volto. Gente, eu tô aqui literalmente pegando as nenderitas aqui e do nada eu fui empurrado. Eu falei, nossa, o que que tá me empurrando? Eu olhei pra trás e tinha um Goblin. Numa hora perfeita, porque basicamente o Goblin, ele troca quatro detritos por cinco barrinhas de nenderita. Então, eu acho que é louco. E pronto. Conseguimos aplicar uma fortuna ainda de quebra. Que da hora, mano. Enfim, aproveitando aqui e atualizando vocês, eu tô minerando aqui, já tô gastando minha última poção e vocês viram quantas nenderitas eu tô. Lá já tá ricos, lá já tá ricos. Uou, tá. Aquelas ali eu não vou pegar. Vou pegar só mais essas nenderitas aqui, porque já deu. Eu não vou precisar de mais nenderitas do que isso na série toda. Então, já deu. Pronto. E agora que a gente já pegou nossas nenderitas, a gente precisa de quatro estrelas do nether, pra poder fazer aquela barra encantada do DNA. Tá, aqui temos cabeça pra marcar quatro withers, que vai dar quatro nether star. Vai faltar só a soul sand, a gente já vai pegar. E eu tava pensando aqui, falando com o pessoal da live, o Wither não quebra bloco. Então, eu posso literalmente matar ele num túnel de nether rex, se eu quiser. Então, vai ser bem fácil. E eu tenho uma espada aqui, por sinal. Então, melhor ainda. Beleza. Então, eu vou pegar agora uma soul sand, vou me preparar pra matar o Wither, e daí eu volto com vocês na hora que a gente for matar ele. Eu acho que vai dar certo, só com uma ideia boa. Gente, seguinte, achei uma fortaleza do nether aqui. Vou explorar, porque vai que não acha a soul sand que eu preciso. E também pode ter baús como esse daqui. Beleza. Achamos aqui também um coração partido. Não sei pra que serve, mas vou pegar. Uh, achamos mais um baú e fungo do nether e soul sand. Boa. Achei mais um baú ali. Boa. Vamos ver o que tem nele. Tem um anel de resistência ao fogo. E eu não tenho do que reclamar desse anel. E ali não tem mais nada. Tá bom. Branchei mais ourito. Não é pra cá mais nada. Agora é isso, gente. Eu vou explorar aqui e ver o que tem. Aproveitar a oportunidade que a gente teve aqui de deixar essa fortaleza top. E vamos explorar ela toda. Mais um baúzinho. Ourinho. Tá bom. Terminei de explorar a fortaleza. E no final não tinha tanta coisa interessante. Mas eu gostei daquilo que eu peguei e me deu várias ideias. Agora o esquema é a gente descer até Stronghold e matar o Wither. Porém, diz a lenda que ele não quebra blocos. Mas a gente não tem certeza disso. Então vamos ter que testar isso. Na sorte. Bom, eu tenho uma armadura inteira de diamante. Uma espada de diamante. Uma besta. E no pior dos casos, eu posso configurar Shift e botão direito. Que eu ganho um resistência a 3. Eu acho que é o suficiente. Bom, na teoria, eu posso spawnar o Wither aqui que não vai dar problema. Mas na prática é outro negócio. Então vamos torcer para que não dê nada errado. De verdade. Tá, spawnou. Agora nós temos aqui. E torce para que não dê problema. Por favor, não exploda. Não explode. Sai o Wither com medo mesmo. Nem rela. Mostra quem é que manda aqui para o Wither. Pode vir. Enfim, agora que a gente descobriu o que vai ser de boinha matar ele. Só matar mais 3 vezes. Aê. Só mais alguns hits. E foi. Prontinho. Na de estar. Agora é só pegar mais 3. Agora que a gente descobriu o que é facinho. Tamo mais de boa. Só farmar e ser feliz. E é isso, galera. Daqui a pouco nós voltamos. Vamos matar os Wither aqui. Boa. Matamos aqui o nosso último Wither. Temos aqui as 4 Nether Stars. Agora o que eu faço é literalmente pegar 4 ouros. 4 negócios de netherita. Faço uma barra de netherita. E rodeio ela com estrelas do Wither. Com isso eu vou tomar Star Infused Netherite Ingot. Vou fazer uma bancada de ferraria. Colocar ela no chão. E vou misturar a minha seringuinha de Ghast. E agora eu vou fazer uma amostra de DNA de netherite. Ela tá com a de Ghast. E eu preciso de uma de Wither. Porém a de Ghast também é muito importante. Então eu tô pensando em manter ela comigo. Vou fazer o seguinte. Vou voltar pra casa. Vou salvar a de netherite em algum lugar. E daí eu volto e pego a de Wither. Tá bom. Tem uma coisa que tá acontecendo faz tempo também. Toda hora que eu vou craftar algum item. Eu tenho que pegar o item e fazer na crafting table. Eu tô afim de fazer esse controlinho aqui. Que ele faz pra poder craftar itens. Pra fazer ele eu preciso de bloco de ouro que é fácil. Ball do Ender que também é fácil. O problema é as lanternas do mar. Que usa 5 desse cristal de prismarino cada uma. Esse pedaço de prismarino é barato. Mas esse 5 aqui não. Eu já tenho uma lanterna do mar se não me engano. Deixa eu ver. Ó eu já tenho uma. Porém de prismarino eu não tenho do outro. Eu preciso então de 15 negocinhos daquele do meio. E aí que entra nosso amigo House. Que parece que ele já tem a ganhada de guardia. Então vamos dar um alô pra ele. Alô Hars. Alô. Alô. Mano um amigo meu um amigo meu me falou que você tem a gaiola de guardia. E por incrível que pareça foi você mesmo que falou. Ah que bom mano. Eu sou seu amigo. Ah que bom. Você é. Você é. Você é meu amigo. Aê. Então. Deixa eu mostrar pro seu negócio que eu vou fazer aqui. Você já viu essa fita aqui? Ah você bota o hopperzinho dele criar essa plantinha né. É mas não tá indo. Ih morreu. Eu tenta impressionar meu amigo mas. Eu tô plantando a brobra no meu. Aí. Ó aqui ó. Tá aqui no cantinho. Tenta clicar no cantinho. Cadê tem. Pera aí mas porque tá na água. Tinha. Porque ele precisa cara. É um bicho aquático. Se não tiver no spawn ali. Não. Ele nem deixa você fazer. Ah saquei. Ó House. Eu preciso de 15 cristais primarinho. Você tem 8. Eu posso ficar aqui até juntar 15? Tem. Deixa eu ver se tem aqui no sistema. Porque tinha um pouquinho no sistema. O que eu tenho que fazer. Se tiver gogem. É esse daqui olha. Que faz a lampadinha. Ou cristal. É que eu jogo em português. O cristal tem 3. E esse aqui tem 51. Vê se já resolve seu problema. Cara quase resolve. Falta mais 4. Mas eu vou esperar gerar. Vou esperar gerar. Será que demora? Pode esperar. Pode esperar. Não sei velho. Eu acho que não. É porque o chão que tá embaixo. Não é o chão bom né. Tu tem um item já. Se eu pegar esse Guardian Spike aqui. Dá pra fazer 10. Aqui ó. Aquele que parece um Doritos. É? Olha aí ó. Toma pra você. 40. Caraca moleque. Tu salvou a minha vida Ross. Não. Eu vou te dar um presente aqui. Quer ver? Eu vou te dar o bifão da amizade. Você quer? Ah eu quero cara. O bifão da amizade. Aí ó. Muito delícia. Esse aqui é mais gostoso do que eu tinha aqui já. É que é eu no chão. Não tem problema né. Não. 5 segundos. Ah é que é beleza. Tá comi. Ross eu tô fome. Não tem gosto. Caraca. Aí Ross. Muito obrigado do fundo do coração mano. Tamo junto. Falou mano. Qualquer coisa pode vir aí. Graças a Deus. Nós temos amigos incríveis como o Ross. Que puderam nos ajudar com esse item aqui mano. Eu sou muito feliz pelos amigos que eu tenho. De verdade gente. Na moral. Não é só porque ele me deu o item não mano. É que eles são muito legais. Enfim. Fazer aqui ó. 4 lâmpadas. 2 blocos de ouro. Agora eu preciso de um um pó de blaze. Uma pérola do ender. Faz aqui. E 8 obsidians. Eu tenho obsidians? Eu tenho 8 obsidians. A gente faz aqui o ender chest. Agora a gente vem aqui. Faz 4 bloquitos de quartzo. Boa. Pega 3 pedrinhas. Faz slab. 3 pra cá. 3 pra cá. Ferro. Ferro. Pega esses 4. Tu 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 tu. Diamante no meio. Bloquitos de quartzo aqui do lado. Põe esse bloco no meio. Assim. Assim. E assim. Prontinho. Agora temos um dispositivo remoto de fabricação. Que agora basicamente é o mesmo controle de antes. Porém eu posso craftar itens. Isso vai adiantar a nossa vida infinitamente gente. Vocês não tem noção. Exemplo. Agora eu venho aqui. Eu pego esses ferros que a gente deixou gerando. Jogo todos eles no sistema. Vem aqui no case de mobs. Mando fazer bloquitos de ferro. Ele vai fazer um montão. E eu mando fazer a gaiola de mob. Vou fazer 3 tá bom né. Agora tem que fazer a versão de funil dela. Falta funil só né. Vamos fazer funil. E prontinho. Rapidão. Fizemos 3 gaiolas. Gente. Literalmente economizou um tempo praticamente infinito. Bom. O Ghast é no bloco de magma. A gente tem aqui. Pega um bloco de magma. Coloca aqui. E põe o Ghast. Foi. Foi. Agora é só a gente vir aqui. E fazer o Wither Boss. Pra fazer o Wither Boss vai ser bem facinho. Bota aqui essa área alma. Bora nascer bicho feio. Gente. O Wither escapou. Gente. O Wither escapou. Vai trouxa. Deu ruim gente. Escapou o Wither. Não. Deu problema. Eu não esperava que ele fosse escapar. Pode escapar. Mato mesmo assim. Ae. O Bruninho veio me salvar. Mata. O Kotox. Mata. O Kotox me salva. Eu não fiz imagina de ataque ainda. Ele. Tô fraco. Ae. Caralho. Foi. Bora Bruninho. Uh. Ae. Valeu. E eu lembrei de pegar o DNA dele no final. G. G galera. Deu certo. Melhor não esposa mais nada na vila. Caraca. Muito bom. Boa demais. Dá pra colocar ele tanto na pedra quanto no diamante. O diamante aumenta a velocidade dele em 15%. Porém. Eu nem preciso tanto. Então. Pra ser sincero. Não vai mudar muita coisa pra mim. E agora. A gente só vem pegar uma pedrita aqui. Que nós temos. Uh. Pedra. Botar o DNA de Wither. E deixa ele nascer. Já nasceu algum G. Por falar nisso? Ó. Já nasceu. E agora. A gente vai precisar também fazer. Quatro cristais do D. End. Porque a gente vai também fazer. DNA de Ender Dragon. Por quê? Porque é legal. Temos aqui já quatro lágrimas de G. Muito bom. Beleza. Eu acho que nós temos tudo pra craftar esse item agora. Vamos ver. Calma aí. Tá. Craftamos quatro. Então. Quatro. Foi. Beleza. Podemos invocar o Ender Dragon já. Mas tá bom. Nem tanto talvez. Então vou fingir que vai. Tá bom. Agora. Nós vamos lá pra Stronghold. Respawnar o Ender Dragon. Pegar o DNA dele. E ir embora. Porque nós não temos o que ficar lá, né? E não. Não vou matar o Ender Dragon não. Se alguém quiser, mata depois. Deixa ele aí, pai. Deixa ele ser feliz. Gente, ele tem família. Ele tem que ficar. Olha que foguinho bonito. Às vezes o Ender Dragon tem família, gente. Vai ficar matando o coitado. Sabe? Tipo, uma falta de respeito. Enfim. O The End tá todo estranho com esse mod. Mas eu ainda acho que... Uou. Uou. Pô, isso é legal. Isso é legal pra caramba. Será que dá pra usar o bagulho do Turtle no Ender Dragon? Falta só mais três. Mais um. E dragão. Ué? Bom, eu tô aqui, literalmente, pra pegar o DNA dele e um pouquinho de Endstone. Essa quantia já tá bom. Na real, vou pra uma ilha depois, mas aqui não agora. Qual é, dragão? Opa, tá vindo? Será que funciona? Não, não funciona. Peguei. Vamos embora. Tchau, dragão. Foi um prazer, tá bom? Foi um prazer. E agora a gente precisa daquela fruta do couro carregada. Pra achar uma delas, até que de boas... É só achar uma delas aqui e acertar uma flecha, tipo assim. E já foi. É só isso mesmo. Agora, o bagulho é... Eu vou ter que explorar End City. Eu tô pensando em explorar já. Eu tô pensando em explorar já, porque como eu já tô aqui, já é adianto, mano. Então, por que não, né? Já até peguei uns blocos. Então, vou começar a explorar e daí daqui a pouco eu volto, quando tiver alguma coisa nova. Tá bom, é o seguinte. Eu explorei um pouco o The End e eu não achei nenhuma End City. E eu descobri que a galera já explorou o The End até não dar mais. Então, basicamente, o item que eu queria, muito provavelmente, eu não vou conseguir agora. Porém, eu posso trocar com os meninos depois. Por causa que o motivo de eu querer o item é, literalmente, pra fazer uma armadura. A armadura que eu queria fazer era Draco Arcanus Helmet. Porém, pra fazer, eu preciso de tudo de Obsidian e Dragon Scale. Porém, essa Dragon Scale tem dois esquemas de fazer. Um é com o Ender Dragon, fazendo aquela forma que eu fazia, porém, apesar de uns itens. E daí não vai rolar. E o outro é, literalmente, pegando cabeça de dragão, que eu consigo fazer com o Turtle Manson. Porque, infelizmente, com esse mod aqui não vai dar, por causa que eu não tenho os itens necessários. E a galera já rapela o The End. Porém, com o Turtle Manson é fácil. Eu tenho muita naderita. Eu tenho pedra de fácil. Eu tenho abóbora pra caramba. Literalmente, tenho todos esses itens. E o Enderman Essence é só clicar com o direito, com o frasco, no Enderman. E assim, a gente faz uma cabeça de dragão. E daí, a gente entra no outro item, que é a Mishkal Dagger. Basicamente, ele usa duas barras arcanas de ouro e um Eldwood Stick. São duas coisas que eu não tenho e pra mim dá trabalho. Porém, a Matéria Negra e a Dark Hoon são itens saros que eu já tenho. Então, eu vou me unir, pegando esses itens aqui, me juntar com os meninos pra fazer faquinha pra todo mundo. Em troca deles, me dar durabilidade nela e me fornecer itens que eu necessito. Legal, né? Uou, ficou muita explicação. Então, nós pegamos esse daqui e pegamos três esse daqui e vamos matar os meninos. Beleza, tô aqui na casa dos meninos. Oi, meninos. Vocês moram junto? E aí, mano, você gostou da minha cama? Vem dormir comigo aqui, Alijão. Eu não. Essa cama aí, parece que tá usado o bagulho já. Para de me tacar magi... Aí, gente. Seguinte, eu tô ligado que vocês estão atrás da Mishkal Dagger, igual eu. Porém, eu tenho os dois itens mais saro. Só que os dois itens mais bundinho eu não tenho. Vocês me ajudam? Tá, me ajuda, pô. Passinho. Você precisa. Eu preciso que você consiga as Arcane Goldingot e aqueles Eldwood Stick. Tá, o Wood Stick é com a boa, aqui não é comigo. Beleza. Faz tudo triplicado, tá bom? Porque eu tenho coisinha pra fazer pra todo mundo. Aí, agora esquenta essa madeirinha aqui e faz a matéria negra. Aqui, ó. Dark Matter pronta. Agora, se eu esperar fazer o resto, daí vamos esperar ele fazer os itens também. Calma aí. Beleza. Meninos, terminaram? Terminei. Tá aqui, ó. Tá na mão, patrão. Isso é, assim que eu gosto, assim que eu gosto. E três pra cá, três pra cá e pronto. Adaguinha pra todo mundo. Mano, o pior é que você é a única pessoa do servidor que eu vi com esse item, velho. Na moral. Meu Deus, velho, descagado. Aqui, ó. Vou dar um presente pra cada um, então. Só que eu sou um cara muito bonzinho pra você. Pra você. Aí, todo mundo, todo mundo vai descascar agora. Caralho, eu vou descascar mesmo agora. Aí, faz o seguinte. Eita, me droga a cabeça de dragão todo mundo rapidão. Vou mostrar um bagulho da hora. Não vou roubar, relaxa. Não quero perder meus corações. O cara vai fazer a carinha. Eu vou fazer a carinha. Eu vou fazer a carinha. Você já viu, Bruninha? Carinha. Ele nunca viu a carinha. Pera aí. Tem que ser uma assim, assim e assim. E a puto, lembra? Esqueci. Nada aqui. Esqueci, esqueci, a puto. Não, se ela acertar, você vai gostar, Bruninha. Da hora. Gente, a carinha deu problema. Eu não lembro como que faz. Eu só desisto. Vamos desistir. Cadê um pega a sua aí. E vamos embora. Melhor. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Gente, eu fui jantar, né? Daí eu voltei. E tem umas partículas ver... Ah, oi. O cara tá todo amaliçoado. Só encantamento ruído. Tadinho. Bom, enquanto eu tava voltando na casa do Bruninha, apareceu um Enderman. E como eu tinha os frascos das poções que eu tomei nesse vídeo, no último, não lembro. Eu peguei já o motor de Enderman Essência, que é só pegar o frasco e clicar com o direito no Enderman. Agora é só misturar ele com pedra do fim, cabeça de abóbora que a gente tem ali do lado e barritas de nederita. Aqui, ó, abóbora. Agora eu vou rapidão pegar umas pedritas do fim, sete barrinhas de nederita. E pelo que eu entendi, mistura tudo aqui, né? É isso? É! E bom, com essa quantidade de escama, eu acredito que eu já vou conseguir fazer minha armadura completa. Com essa quantidade, eu vou ver... Sim, eu literalmente vou construir pra ele pegar o que ele quiser. Com essa quantidade, eu vou conseguir fazer toda a minha armadura já. Depois eu vou desenrolar pra encantar ela. E eu também vou poder fazer uma picareta nesse mod. Vamos ver como que vai ser. Bom, agora vamos sair então pegar umas obsidian e vamos descolar nossa armadura. Aliás, agora que a gente tem essa escama de dragão, eu queria começar pela picareta, na real. A picareta usa... Nossa, ela é cara! Quatro escamas, uma barra de obsidian que a gente já aprendeu a fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Deixa eu fazer essa picareta aqui, gente. Calma aí. Não tem mais obsidian? Não. É, eu vou sair pegar obsidian e daqui a pouco eu volto. Calma aí. Beleza, peguei umas obsidian aqui, né? Agora sim, agora vai. Uh, carninha. Eu fiz muita carne pra poder explorar o dente depois se eu quiser. Mas acho que não é boa, não. Tá, temos todos os itens pra fazer a nossa picareta. Joga aqui os itens pra cá e pronto. Temos a picareta do Draco Arcanus. Tomara que ela seja boa. Vamos botar uma obsidian pra quebrar com ela pra testar. Ah, ela é boa, isso aqui não tá encantado. Gostei, gostei. Isso aqui é o que o Apu me emprestou, gente. Agora, pra fazer armadura, eu vou precisar de muitas barras de obsidian. Deixa eu calcular, eu vou calcular aqui quantos que eu vou precisar. Vou precisar de 30 barras de obsidian, significa que eu vou precisar de 30 obsidian. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Tenho 6. É, vou usar a pegada do Apuco um pouco mais rápido. Tá, então agora eu vou pegar um pouquinho mais de obsidian. Vou pegar meio pack ou um pack, provavelmente. E daí nós fazemos nossa armadura turada e fica too nice. Bom, peguei aqui as obsidianas. Sério que faltou pepita pra uma? Pronto, agora foi. 30, temos 30 obsidian with iron. Agora, se a gente botar eles aqui na fornalita pra esquentar, vai demorar muito. Quando acabar, a gente volta e faz a fornalha. Beleza, esquentou tudo. Agora sim, bora de armadura. Arroba Arcanus. Tá bom, primeiro capacete. Então vamos lá. Tuk, e bum. Esse trecozinho aqui. Peitoral e bum. Esse trecozinho. Calça e bum. Esse trecozinho. Bota e bum. Temos a nossa armadura de Draco Arcanus completa. Eu não vou ficar usando ela aqui, né? Por causa aqui, né? Né? Não vou gastar minha armadura. Porém, eu vou formar XP. Eu vou encantar ela. E vou entrar no mod de magia de ataque agora. Peraí, calma aí, gente. Tem alguém aqui. Ó, gente, é Kate. E bom, gente, do último episódio pra cá, eu fiz até algumas coisinhas. Eu comecei a esquentar, eu fiz algumas comidas, eu tenho explorado o mapa e eu esclarejei alguma das minhas estratégias. Só que tem um problema. Digamos que eu tenho armadura. Só que vocês não estão entendendo minha armadura, né? Porque não dá pra aparecer com uma armadura roubada de um minuto pro outro. Calma aí que eu vou deixar vocês verem o trecho de eu pegando minha armadura. Calma aí, eu fiz minha armadura ontem à noite. Calma aí, editor. Bota tua armadura aí, tá bom? Eu tô aqui minerando um montão de redstone e por causa que eu vou precisar de tanto redstone quanto farinha de oço, que eu já tenho no caso lá em casa na farm, pra poder juntar os dois em alguns altares do mod Eldlon pra poder farmar soul shard. Bom, eu ia fazer todo o processo, porém o Nono, que basicamente agora é meu parceiro, por causa que a gente é abatador, a gente pode se aliar e tals. É, muito legal isso, né? Ele já tem as máquinas e como elas são extremamente baratas, eu só vou usar dele pra poupar tempo. E daí eu vim aqui formar tanto redstone, que eu tava precisando pra caramba, quanto vir aqui em casa pra pegar ossos. Assim a gente tem farinha de osso. Bom, agora eu vou ficar formando lá um pouquinho e vou mostrar só uma partinha pra vocês, pra vocês verem como que é. Basicamente aqui é a base do Nono. Tem um spawner que quando eu chego perto ele fica carregado, eu venho aqui, aqui, aqui e pronto. Assim que nascer um zumbi, que por sinal vem um zumbi bem tunado no spawner dele, eu taco fogo aqui. Quando eu tacar fogo, ele vai começar a fazer um ritual, que com o tempo vai sugar essa redstone, vai mandar pra cá, depois a outra. E depois vai matar o zumbi. Assim dropando pra gente, o Soul Shard. Eu vou precisar de mais ou menos um pack, então eu vou formar um tempinho aqui. Daí é só pra vocês entenderem como é que era o processo, eu tô gravando aqui. Daí na hora que eu for encantar a armadura, eu volto também. Mas ó, é bem legalzinho o processo. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da parte do encantamento. Basicamente é uma outra mesa de encantamento que eu ia fazer, só que é muito básica e um aliado meu tem. E basicamente metade do servidor tá usando a dele, então eu vou usar também, que é a do Brunin. Que é o seguinte, é uma mesa de encantamento no qual eu boto o meu item, a Soul Shard, e eu posso escolher o encantamento. Bom, eu li que é muito que eu pegue esses daqui, mas não quero esquecer não. Ó, tipo exemplo aqui, esse nível aqui ó, de Magic Protection 1. Isso é legal né? Um durabilidade 1 também é da hora. Já encantei com algumas coisas aqui essa bota, porém agora eu tenho que precisar de mais XP. Como vocês podem perceber, eu literalmente posso escolher o encantamento que vai vir e ele sobe de um nível em um nível. Então vamos supor, primeiro eu posso pegar Proteção 1, vai vir só Proteção 1. Depois, por 2 de XP vai vir Proteção 2, por 3 de XP Proteção 3 e por aí em diante. Então eu posso literalmente pegar o encantamento que eu quiser, no nível que eu quiser, de uma forma justa. Eu achei muito legal esse meio de encantamentos. Ó, Proteção Mágica 4 e agora só aparece em Passos Profundos. Então, Passos Profundos. Agora vem aqui de novo, botei um peso PNA 4, um Sambaldi. E já tá indo ó, tá começando a encantar a bota. Enfim, vocês perceberam que vai demorar um certo tempo agora né? Enfim, com o tempo a gente vai indo. Prontinho, encantamos a nossa armadura. Demorou, aproveitei e encantei a picareta também. Coloquei Toque Suave, Eficiência 5 e Durabilidade 2. Mas que isso não precisa. Pra ser sincero, eu acho impossível a gente acabar com metade dessa picareta até a série acabar. Então tá de boas. Bom, eu vou mostrar pra vocês os encantamentos da armadura. Tá, tem muito. Tem muito encantamento em tudo. Na real faltou esse encantamento aqui no peitoral, gente. Calma aí. Bom, mas ficou assim o capacete. Assim a calça. A calça não tem muito mesmo, achei estranho. Olha, você coloca a calça que não aparece mais nada. E a bota ficou com isso que tudo. O que mais teve mesmo foi o capacete. O peitoral, falta alguns aqui maximizar. Eu esqueci, só pulei mesmo. Mas vou fazer agora. Mas é isso. Eu vou terminar aqui. E basicamente, a pessoa que vocês viram na intro e que vocês vão ver de aqui em diante é o do futuro. Porque agora tá tarde, eu vou dormir. Daí amanhã cedo eu gravo todo o vídeo. Engraçado, né? Ó, assim ó. A gente pega a Vitalidade 3, Durabilidade 2. Vai esperando até liberar mais coisa. Tem um encantamento chamado Reach aqui. Será que ele faz o poder atacar? Na real, esse Reach num mod de PvP ele ia ser incrível. Porque eu ia poder bater mais de longe. Mas aqui não tem PvP e tal, então não muda muito. Enfim, até amanhã. E foi assim que eu consegui esse trambolho aqui. Essa armadurona. E o mais legal dela é que ela me dá 6 corações de vida. Porém, eu tô ligado que o Delete tá tipo com uns 40 coração. Então, minha estratégia tem que ser boa. Ainda bem que eu estudei bastante. Tá, deixa eu contar pra vocês sobre a minha arma secreta pra essa batalha. Tem duas lógicas aqui que vocês podem pensar. Uma. Se o Delete tá cheio de vida, o que eu posso fazer? Arrumar uma magia que tire toda a vida dele. O único mod que eu acredito que seja capaz de fazer isso é uma Hotsukai. E ele tá bloqueado, infelizmente. Tá bom. Qualquer outra forma, arranca a vida dele. Tá bom. Esse é o jeito bom, né? Tem duas maneiras. Uma é com dano veneno nele. Que daí a vida dele vai descer até o zero. Porém, tem vários itens. Exemplo, esse antítodo. Que faz qualquer poção durar apenas 4 segundos. Então, tipo, vamos supor. Eu posso tacar uma poção de veneno de 10 horas. Se ele tiver esse item, vai durar 4 segundos. Eu tenho que fazer isso instantâneo. Como é que faz isso instantâneo? Com dano instantâneo. Agora, imagina o seguinte. E se, em vez de fosse dano instantâneo 1, em vez de ser 2, fosse 3 e arremessável. E o melhor de tudo, em vez de ser uma poção, eu potesse botar um pack na minha mão. Dano instantâneo 3, condensado, do Heli Quarry. Vamos ruxar nesse item. E, por sinal, é até que um item bem complicado. Por causa que eu preciso de vazinho, que é de boas. Fungo do Nether, que é de boas. Pólvora, que é mais ou menos chato. E essência de dano instantâneo 3. Aí entra a treta. Pra conseguir ela, eu preciso de Olho do Ender, que usa Blaze, Enderman e Frozen Core. Que, basicamente, é um item bem raro de dropar de um boneco de neve. Graças a Deus, nós temos que ir de mobs. Então, a gente pode farmar todos esses itens. Vamos começar? Tá bom. O primeiro passo que a gente vai precisar, então, é, basicamente, arrumar neve. Deixa eu perguntar pro Kotox se ele tem alguma coordenada de neve. Porque ele tá online ali. Ó, tá fazendo loucura aí. Kotox, meu querido amigo, me tira uma dúvida. Você tem coordenada de um bioma de neve, ou 8 bolas de neve, ou 2 blocos de neve? Cara, eu tenho bola de neve guardada no sistema do Apu, que eu deixei lá, tá ligado? Então, famoso, né? Mikasa Sukaça e casa do Apu nossa casa, né? Eu sei que ele tem, eu peguei lá quando eu precisei. Vou pegar também. Então, gente, arrumamos bola de neve. Peraí, mas se o Apu não tiver, deu ruim. Não, vai dar, vai dar bom, vai dar bom, gente. Nossa, gente, que incrível. O Apu tem, ó que legal. Então, a gente também tem. É, mas brincadeiras à parte, o Apu literalmente deixa a gente pegar qualquer coisa. Porque o Apu tá literalmente de aliança desde a primeira temporada. Eu acho que uma coisa que vai ser muito legal é quando eu literalmente quer ir contra o Apu. Aí eu quero ver. Tá, e a gente vem aqui, ó. Peraí, eu acho que eu tenho até no inventário isso aqui, ó. Aqui, ó. Cabeça de abóbora. Arroba. Que já é de mobs. Poim, 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 poim. E bom, eu não vou mais precisar da Kate de Wither. Então, por enquanto, eu vou quebrar ela. Ela continua sendo de Wither? Não, ela dropou os itens, beleza. Cadê o boneco de neve? Por favor, drop neve. Uma só. É, ainda bem que eu aputei mais. Beleza, estamos agora com o spawner de boneco de neve. Que ele vai poder gerar pra gente um dos itens. Tá, vamos partir pro resto, que o resto é meio complicado. E sim, o vídeo de hoje tá sendo um pouco mais rápido. Por causa que hoje é dia da batalha, então a gente tem que fazer as coisas. Pra mim, pra vocês é amanhã. Não sei se esse vídeo tá sendo no sábado ou no domingo. Mas é no domingo. Bom, o que eu preciso agora é basicamente muita pérola lá do fim e pó de blaze. Eu tenho os dois itens em quantidade grande. E onde arrumar? Pólvora. Eu tenho um montão aqui do nosso gash. E agora eu vou plantar aqui fungo do nether. Já tenho bastante fungo do nether também. Estamos plantando fungo do nether. Esse hopper aqui do buttony pots, ele funciona com o bone meal. Então se eu precisar, eu taco farinha de osso. Mas como eu não preciso muito agora, eu não vou tacar não. Temos pólvora, temos fungo e temos como conseguir o pote ou essência. Beleza. Vai faltar o apotecary cauldron. Pra fazer ele é bem chato. Eu preciso de basicamente duas Catalyzing Glend que a gente tem. Nebulos Earth o Kotox tem. E Molten Core eu tenho, mas o Kotox também tem. E um caldeirão normal. Tá, vamos ver o que dá pra fazer já. Vamos precisar também de Slime Pearl, que é um item bem raro. Porém o Kotox falou que tinha e vai arranjar pra gente. Então, boa. Se não, eu só ia ter que extrair DNA de um Slime, mas é chatão fazer isso. Organizei as coisas aqui, vamos dar uma olhada do que a gente tem. Daqui, eu tenho tudo menos os costos de Enderman e essas garrinhas. Pra fazer essas garrinhas, eu tenho tudo. Não, faltar um Ribbone, que é de esqueleto, né? Eu vou ter que basicamente pegar um Spawner Reader de esqueleto meu e transformar em esqueleto normal. Então eu tenho que esperar ficar de noite. E o do Enderman, basicamente, eu posso ficar matando o Enderman. Eu tenho um e-point aqui no End, por causa que eu tava no último vídeo fazendo coisinhas aqui. Então tá de boas. Vamos aproveitar e testar nossa armadura. Deixa ele bater na gente uma vez. Nem senti, legal. Então agora, basicamente, eu vou ficar matando o Enderman aqui pra juntar a pérola. Quer dizer, aquele coração dele. Vem cá, vem cá. Vai, vai, fala da minha mãe mesmo. Fala da minha mãe e corre, né, medroso. Marditinho. Gente, finalmente ficou de noite. Vem cá, mardito. Nossa, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ué, cadê ele? Ah, tem de fazer o quê, né? Pelo menos pegamos o DNA dele. E agora, eu vou botar ali no nosso queijo de mobs pra rapidão farmar o Skeleton Bone. E com isso, a gente finalmente vai poder fazer a poção suprema do Modpack. Qual que é o Wither Skeleton aqui, gente? Aqui, Skeleton. Já que eu não vou usar mais, né? E o Esqueleto Normal, se eu não me engano, ele pode ser em qualquer coisa, quer ver? Esqueleto Normal, ele pode ser ou na pedra ou no diamante. Só que nenhum dos dois muda muita coisa. O diamante deixa um pouquinho mais rápido, só que no meu caso não vai mudar muito. Então, vamos com pedra mesmo. Até porque eu nem tenho diamante, né? Então, bota a pedrita, bota o esqueleto. E agora é só esperar ele crescer. Então, conforme for dropando os itens, a gente comemora. Bom, deixa eu jogar essas porcarias fora aqui, né? Enquanto isso, deixa eu palagar mesmo, gente. Deixa eu palagar. E é isso, daí dropando eu volto aqui, gente. A gente faz tudo. Tá, eu fiz um bagulho aqui e nem dropou. O que dropou foi um esqueleto que eu matei lá na rua e quando estava de noite. Da hora, né? Bom, vamos craftar então o nosso escadeirão pra fazer a magia suprema. E o Vinicius XIV tá me espionando ali. Eu vou fingir que eu não vi, mas ele tá aqui há mó tempão me espionando. E o Cameraboy, que no caso é o Vida, tá correndo aqui atraindo os mobs que nem louco. Ó, 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 ó. Por que eu não entendo? Enfim, vamos fazer mais uma Inferoclaw. Joga pra cá, joga pra cá. Ah, e eu dropei os Nebulo Hurts. Eu não sei se eu mostrei, mas eu dropei. E agora, bum! Apothecary Cauldron. Tá bom, também vamos precisar de uma fogueira pra poder usar esse caldeirão. Mas isso é de boas pra gente, né? Vamos fazer aqui? Acho que aqui é um lugar legal. Bota a fogueira aqui. Bota o caldeirão aqui. Ah! E bota água aqui. Beleza. O nosso boneco de neve já atropou aqui, ótimo. Então, tem que misturar o olho do Ender com o Frozen Corn e mexer no Apothecary Mortar pra conseguir o negocinho aqui, tá bom. Mano, o Vinícius botou três Bad Rock na porta de casa, mano. E ele mesmo tirou! Beleza, o Kotox arranjou pra gente os Quarzos. Deixa eu fazer aqui. Deixa o nosso sisteminha. Era assim? Era! Apothecary Mortar. Boa. Ih, eu tinha os Quarzos, mas... Agora já foi, né? Ô, Bruninho. Oi. É, você acha o Vida legal? De 0 a 10, quando você acha ele legal? Tá ligado 6. Vem cá. De 0 a 10. Ô, 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 Vida, você acha o Kotoko legal? Não, acho. Você gosta dele? Uhum. Engraçado que no último vídeo do Vinícius, né, do Vinícius 13, o Bruninho tava num quadro, significa que ele é redstone. E você gosta de redstone, então, Vida? Parabéns, parabéns. Você gosta de redstone. Você gosta de redstone, né? Comprovado. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram o argumento, né? Bom, como que eu uso esse mortário aqui? Tá, não tá falando que precisa de água. Ué, só... Nossa, ele é tão pequenininho assim. Não, calma aí. Eu achava que era o maior negócio gigante. Deixa eu deixar ele aqui. Eu boto esses dois. E eu mexo. Que da hora! Tá. Se eu não me engano, se eu botar aqui, ele vira vidro, né? Ah, ele vira vidro. Tá, então, a gente vai precisar da pólvora, fungo do nether e condensé de negócio. Pólvora, fungo do nether, fazer painéis de vidros e fazer frasquinhos. Fiz três. Tá, tá, tá. Deixa eu ver a ordem aqui pra gente não errar. Eu jogo três desses. Um, um, um. E aqui. Agora a gente espera só? Eu vou dropar de novo e vou esperar um pouco. Ué, tô confuso. Tá, eu descobri o porquê da gente não tá conseguindo pegar a poção. Eu vi um tutorial em russo. Basicamente, tem que tá borbulhando as poções. Pra elas borbulhar, tem que ser assim. Ó, agora tá borbulhando. E agora que ela tá borbulhando, a gente vem, ó. E temos três poções de dano instantâneo. Agora vai. Agora que eu mostrei pra vocês isso aqui, basicamente, eu vou repetir o processo várias vezes. E eu vou precisar de mágoa infinita. Vou fazer mágoa infinita aqui. E isso é um dos passos que a gente vai fazer hoje pra ficar tunado. Ainda tem mais coisa. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer mais um montão de potinhos. Boa, temos aqui 29 potinhos. Beleza. Tá, então a gente vem aqui, coloca isso daqui. Beleza. Tutu. Não, quero tirar. Tirei. Ué? Dá? Sério? Eu acho que não vai funcionar, mas eu vou tentar. Dano instantâneo 5. Esse, esse. E espera. Gente, o Kotox deixou eu testar essa poção aqui nele. Eu quero ver no que vai dar. Pera aí, na real. Primeiro, recupera toda a sua vida, Bruny. Eu tô intrigado sobre isso, gente. Eu tô bem intrigado. Eu acho que eu acabei de upar o que eu precisava. Ah, é? Isso é bom, isso é bom. Vamos lá em cima, só pra não acertar nenhum villager. Eu tô com real medo, que é certo. Sim, mas calma. Eu tô recuperando a vida aqui usando Lifesteal nos bichos, velho. Pera aí. Ah, tá, 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 tá. Eu vou tacar... Vai ser duas poções, tá bom? Primeiro a média e depois a suprema. Beleza. Gente do céu, gente do céu. Vai lá ali, eu tô pronto. Ó, vou tacar a poção média, tá bom? Vamos ver no que dá. Caralho. Perdeu muita? Caralho. Quanto, 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 quanto? Mano do céu. Foi uma barra, mano. Recupera aí que eu vou testar a suprema, que eu fiz... Mano, Bruny, eu descobri uma poção que não tá no J, e se eu clico com aquele direitinho pra descobrir no item, não aparece. Eu fiz sem querer ela. Por culpa... Eu errei o clique e foi. Essa é a boa, tá bom? Eu tô enxado, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu quebrei o jogo. Mano, esse daí tá muito overpowering. Não, essa aqui eu não vou usar, vou usar só a média. Caralho. Não toque em mim, tá bom? Porque eu morro na hora de tacar em mim. Meu Deus do céu, mano. Mas qual que é a diferença dessa pra outra? Não entendo. Toma aqui outra. Não toque nenhuma em mim, por favor, senão eu vou morrer e vou perder minha XP. Mas é distante, mas de três aparece no dia. Eu descobri sem querer, eu fiz sem querer. Como que você fez? É, tipo, você tem um mortalzinho aqui ou não? Não, me explica aí, pô. Ah, bom, aqui ó, que eu toque. Vou te explicar. Se eu pegar um olho do fim e colocar aqui, e pegar esse Frozen Core que dropa do boneco de neve, e começar a clicar com o direito, não clica. Ele vai dropar essa essência de dano instantâneo 3, aqui ó. Aí, o mão boba aqui, sem querer, colocou esse dano instantâneo 3 aqui também. Coloca aí. E daí começa a clicar com o direito. Dá a fazer isso de novo? É, eu gostei da ideia. Peraí, tem que pegar mais um Frozen Core, eu não tenho. Calma, tem que esperar dropar. Ah, mas você precisa fazer de novo, tá ligado? Deixa eu preparar na poção. Bom, enquanto agora nossas poções vão sendo feitas, nossa vida de alquimista está aqui, ó, esperando gerar mais Frozen Core. Ah, e eu fiz mais um spawner aqui, não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu fiz mais um spawner. Então, enquanto vai sendo feito isso daqui, eu acho que vai demorar um pouquinho, eu tô pensando em progredir na nossa outra forma de ataque, porque por mais que essas magias sejam boas e vão nos dar de muita vantagem, eu não posso só depender delas. Tem que me garantir de várias formas diferentes. E a forma que eu escolhi vai ser a Soul Fire Wind, que ela basicamente é uma varinha mágica muito top, que atira bolinhas de fogo. Então, eu quero fazer ela. Pra fazer ela, tem várias formas, literalmente várias formas mesmo. E eu tenho como fazer todas essas máquinas. Porém, literalmente, só vai gastar tempo, à toa. Então, eu não vou fazer, eu vou usar do dos migos. E o que a gente vai precisar pra fazer, basicamente, pelo menos umas 30 Soul Shards. Então, vamos farmar uma Soul Shards aqui rapidão, e daí já vai. Eita, olha o zumbizão. Veio um zumbi OP, mas ele vai morrer numa só, fica vendo. O zumbi veio todo tunado pra ir, vocês viram? Então, eu já tenho 4 Soul Shards, eu vou formar 30, e daí eu começo a fazer as máquinas. E bom, eu tenho 8, como vocês estão vendo aqui, o processo bem facinho, nós vamos formar só mais um pouquinho, e daí a gente parte pra próxima parte. Então, vamos lá. Nossa, agora dropou bastante, hein? Enfim, eu vou fazendo aqui, e daí quando eu tiver 30, nós volto pra fazer os bagulhos. Gente, vocês acreditam que foi só eu parar de gravar que nasceu 4 mob de uma vez, daí eu fiz o ritual e já dropou tudo que eu precisava? Legal, né? E ó, já conseguimos mais um Frozen Core enquanto isso, isso é bom. Eu vou ter que fazer tudo dobrado, por causa que, literalmente, eu vou ter que fazer duas varinhas, porque caso o Dark jogue uma fora, tem que ter a outra. Então, eu vou precisar de 4 Redstone e 4 Lápis Lazuli, então... Pera, deixa eu arrumar esse meu inventário aqui. Pra fazer o primeiro item, eu vou precisar de 4 Redstone, 4 Lápis Lazuli e 8 Soul Shards e 2 Quartzo. Tá bom, 2 Redstone, 2 Lápis Lazuli, depois eu jogo 4 desse e mexo duas vezes, tá bom. Tá, foi. 4 desse, mexe 1, mexe 2 e 1 Quartzo. Legal, que da hora. Bom, agora que eu aprendi, eu posso mostrar mais bonitinho pra vocês, eu tinha que ter certeza que tá fazendo certo. Ó, primeiro, a gente vai ter nosso caldeirãozinho bonito aqui, colocar água nele. Caraca, que da hora, né? Vou pegar uma laje aqui, só pra ficar mais alto, pra vocês verem melhor. Daí eu venho aqui, olha, vou jogar 2 desse, 2 desse, daí ele vai juntar, ó, ó, pra fazer as bolinhas, vai ficar verde. Vou jogar 1, 2, 3, 4 desse, mexe 1, mexe 2 e joga o Quartzo. Deu errado. Tá, pelo que eu entendi, eu tenho que dropar todos os itens de uma vez, não dá pra ficar dropando aos pouquinhos igual eu fiz dessa vez, não. Esse mod, ele é bem chato, por esse pequeno aspecto, que se eu errar uma coisinha, ele dá errado tudo. Tá, vamos lá. 2 Redstone, 2 Lápis Lazuli, dropa os 4 aqui, 1, 2 e Quartzo. Aê, foi, boa. Tá, o primeiro item a gente já tem. Agora eu vou precisar de 3 Podblays, a gente tem também. Um Graveto. Agora eu vou precisar de Gold Inlay e Arcane Gold Ingot. Como eu vou fazer em dobro, eu tenho que pegar em dobro, eu esqueci desse detalhe. Pra fazer esse Arcane Gold Ingot, é bem legal. Eu pego 2 Redstones, 1 Soul Shard e depois 2 Ouros. Tá, fácil, fácil. Tá bom, na teoria eu jogo 2 desse, 1 desse, espero, e 2 desse. Vamos ver, por favor, vai. Foi. Tá, água, 2 desse, 1 desse e 2 desse. Cara, eu vou falar um bagulho bem real. Eu era preconceituoso com o modo de magia, falava que eu não gostava, que eu não tinha saco, nada a ver, mas agora que eu tô sendo obrigado a mexer, eu tô gostando pra caramba. Tipo, muito, muito mesmo. Tá, e agora só falta o Gold Inlay e o Shadow Gen. Vamos fazer o Gold Inlay primeiro. O Gold Inlay é 4 Arcane Gold Ingot, então eu vou precisar fazer mais 8. Não, 1 dá 2. Pera, deixa eu fazer já esse aqui então. 2 desse, 1 desse, 2 desse. Foi, foi, vocês já viram, né? Mano, eu tô gostando muito de fazer essas alquimia louca aqui, mano. Eu tô curtindo pra caramba. 2 desse, 1 desse e 2 desse. Agora, a gente já tem tudo, menos o Shadow Gen, que ele é o item mais difícil. Pra fazer ele, eu preciso pegar um carvão. Vou tirar uma print aqui da tela pra poder ficar vendo. Tá, 2 carvões. Eu vim aqui no e-ponjo das nossas tartaruguinhas, porque aqui tem essas montanhas e... É, eu sabia, ia ter carvão. Pronto, peguei um montão de carvão, porque vai que outra magia precisa também. Tá, 2 carvões. Lágrima de Ghast. Eu tenho um montão em casa, vamos buscar. Tá, 2 lágrimas de Ghast. Essência da Morte. Tá, eu preciso de 1 coração de zumbi, 1 carne podre, 2 farinhas de osso e 1 carvão vegetal. Puts, eu tenho 2 corações de zumbi. O rolê é que pra conseguir ele é muito trampo, só dropa desse zumbi gigantão. Então eu só vou conseguir fazer 1 varinha, mano. Puts, tá de boa, tá de boa. Tá, eu vou precisar de 1 carne podre, 2 coração de zumbi, 2 carnes podres, 4 farinhas de osso e 2 carvão vegetal. Vamos fazer aqui a essência da morte. Na real, dá 4 essências da morte? Talvez dê pra fazer 2 cajados, eu tava moscando. Tá, vamos lá, vamos com calma. Coração de zumbi, carne podre, 2 farinhas de osso, mexe, mexe. Pra quem estranhar que isso aumentou minha quantidade de coração, basicamente eu fiz a poção e deu errado, porém o Apu, ele havia pegado o coração meu. Eu perguntei se ele já tinha recuperado, daí ele tinha de volta e ele me devolveu, tá? Só pra não ficar estranho. Dropa, 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 mexe 1, mexe 2, 1 carvão vegetal. Vai dar certo? Ué, que que deu errado? Que que deu errado? Tá, gente, o servidor lagou, eu pedi pra eles iniciar pra ver se agora vai, porque esse banco não pode ter 1 errinho. Vamos lá, por favor, que agora funcione. Água, esse, esse, sai de perto, 2 desse, mexe 1, mexe 2 e esse. Tá, joga coração, isso, 2 desse, aí gira, gira de novo, aí tu joga agora o carvão. Tá, agora vai ficar azul e vai dar errado. Por que com você dá certo? Por que? Você não sabe o tempo, você errou o tempo. Headstone, seu olho é vermelho e ele é headstone. Temperro, faltou temperro, Elidio. Faltou temperro, você não é mestre, você não é cozinha. Você é a vergonha da profissão. Não! Vai fazer miojo, sabe que ele é. Eu não, miojo, tem que ter 3 minutos, eu vou perder o tempo também. Tá bom. Obrigado, 14, obrigado, Demi. Amém. É, gente, o Vinicius é melhor que eu em alquimia. Gente, eu perdi todos os meus corações, eu perdi todos. Eu tinha, ó, eu tinha 1, eu perdi, eu tinha mais 2, eu perdi. E daí eu peguei um último copo, daí o Vinicius fez o Codem me olhando pra ver se me dá merda. Mano, difícil, difícil. Tá, agora eu pego lágrima de Ghast, 2 desse. Tá, 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 tá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tem que dar certo isso aqui. Carvão. Um carvão, beleza. Uma lágrima de Ghast com uma essência da morte. Com 2 pepitinhas, com mais uma essência da morte. Com 1 diamante. É pra mexer entre esse e entre esse. Tá, tá, tá. Gente, ó, o chefe alquimista vai ver eu fazendo aqui. Agora eu vou fazer aqui, o outro item lá. Não, vai dar certo, vai dar certo. Você confia? Vou ensinar a botar o tempero. Bota o tempero. Posso? Pode. Tá bom. Ó, água. Esse. Não, não, não vou fazer isso, vou fazer outro agora. Ah, agora é o brabo agora, né? É. Tá. Esse, esse, mexe. Agora vai logo. Esse, esse, mexe. Isso. E diamante. Diamante. Agora é pra ir, Derequim. Vai fazer pim, 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 ó. Fica aqui, eu tenho que fazer mais um. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Gente, é o Vinicius. Ele é o poder, ele é o poder, ele é o poder, é o poder. Tô pronto. Posso ir, chefe? Pode ir, tô com o tempero aqui na mão. Tá. Esse, 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 mexe. Oi, certinho. Tá. Esse, esse, mexe. Diamante. Esse. Tchau, tempero. Joguei o tempero. Toma tempero. Muito obrigado, Vinicius. Eu tenho um presente pra você. Calmei, calmei, calmei. Eu tenho um presente pra você. Geralmente, de mim, o que você tá esperando que eu jogue? Você tá pensando que eu jogue redstone, né? Que é o que eu faço, geralmente. É o que eu tô esperando. Eu vou fazer uma coisa legal, você vai ver. Mas vai ser uma só. E você tem que prometer que não vai usar em batalha. Tá bom, tá bom. Ó, vou te mostrar a minha alquimia, tá bom? Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho tempero. Esse com esse com esse. Espera, sem bolinha, tem que ser em bolinha. Legal, né? Eu tenho tempero, eu não conheço. Não conheço se você tem tempero, não. Uma é tua. Mil. Você só tem permissão de tacar no Bruninho, tá bom? Quer mais uma pra você tacar em bolinha mesmo? Pra você testar? Testar. Vai, vai, pode testar. Só não usa essa perto de mim. Tem que tacar no pé, tem que tacar no pé. Toma de novo. É que ela dura pouquinho. Tá com teu próprio pé. Eu sou imune. Ela só bugou mesmo, na real. Ah, acontece, mano. Não rolou. Tinha redstone na receita? Não tinha, pior que não tinha. Porque se tiver, não funciona comigo. Eu acho que tem a... O bugou. É que às vezes ela vai, às vezes não. Eu acho que tem que estar no céu livre. Mas, pelo menos, você se salvou. Você ia morrer. Ah, eu sei como é que faz isso funcionar. Ó, prestão. Faz isso aqui. Taca um foguinho. Aí, melhor o ritual, sabe? Para de queimar redstone. Para. Eu tinha queimado. Não. Não. Tchau, LG. Tchau, tchau. Bom, brincadeiras à parte. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dois. Tutu. 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 Ih, o que que tá faltando? Ah, é porque esse aqui, esse aqui. Fizemos. Soul Fire Wend. Tem que testar, né? Vamos testar no Bruninho. Não, testar primeiro no aldeão. Uh, é boa. E agora no Bruninho, para deixar ele bravo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai matar a gente, vai matar a gente. Vamos embora. Bom, temos aqui seis Frozen Core, que já dá 18 poções. Porém, eu vou precisar fazer ainda mais. Então é o seguinte, eu vou deixar essa farm rodando aqui. E depois eu faço mais poções. Porque, por agora, eu só tenho que esperar. Porque a gente fez toda a nossa quimia. E a gente já está pronto para a batalha, basicamente. Minha armadura está pronta. Eu tenho as duas varinhas de ataque. Tenho a varinha do Turtle Mense, que é só arrumar ela. E depois eu posso fazer mais uma, já que é bem baratinho fazer. Dá real para fazer outra. Tipo, é bem de boinha. Eu faço o Trinhoff até depois. E, com isso, a gente vai estar pronto para a batalha. E, bom, do último vídeo para cá, eu deixei farmando algumas coisas. Não foi muito tempo. Foi nem duas horas, eu acho. Por causa que eu parei para almoçar só, né, gente? Porém, eu expandi a minha quantidade de farm. Então, ó. Aqui, a gente tem 16 Frozen Core. Aqui tem mais dois. E aqui tem mais três. Bom, a gente tem 21. Já é um começo. E, bom, eu tenho algumas coisas interessantes. E algumas pequenas mudanças na minha estratégia. Que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Porém, antes, a gente precisa fazer um item muito bom e legal. A gente vai fazer esse Warded Mail. Que eu estou com ele salvo na minha lista de itens para fazer há um bom tempo. Só que, até agora, eu não havia feito. Por causa que... Estava com preguiça. Estava com preguiça. Daí, agora tem que fazer por causa que ele me defende de ataques mágicos. Então, ele é bom. Ele é bom. Então, vamos começar a fazer ele já. Peitura de ferro. E o resto, a gente pega lá no caminho. Bom, para a gente poder fazer o nosso Warded Mail. Eu vou precisar de Enchanted Ash. Que é só esquentar osso. Então, eu vou esquentar dois ossos. Já vai dar. Ah, e eu vou usar aqui as máquinas do Bruninho. Porque ele falou que ele tem uma fornalha muito mais rápida. Eu queria usar. É, eu não sei usar aquela fornalha. Vamos usar normal mesmo. Vamos esquentar esses minérios aqui também. E eu também estou usando as fornalhas dele. Porque o Bruninho tem quatro fornalhas. Eu tenho duas e eu estou com preguiça de fazer mais fornalha. É isso. Vagabundo. Olha ele ali, ó. Vamos pegar uma poçãozinha de dano nele. Ai, pegou em mim também. Tá, basicamente a gente já tem tudo o que precisa daqui. A gente só precisa desse Lesser Soul Gem. Para fazer, ele precisa de duas Red Stones. Dois Lápis Lazules. Ah, isso aqui é fácil. Eu já fiz aqui uma vez. Ó, gente, é facinho. Olha, quer ver? Dois, dois, quatro, mexe, mexe, dropa esse e pronto. Facinho, né? Daí agora a gente bota esse aqui. Um, dois, três, quatro, esse, rodeia por esse e pronto. Fizemos o Ardad Mail. É um item muito fácil de se fazer, porém eu quero utilizar ele na batalha pra caramba. Por causa que danos desse tipo de varinha aqui vai diminuir bastante. O The Last, por sinal, ele tá usando a skin do Doutor Estranho. Então eu acho muito que ele vai usar aquela magia do Doutor Estranho lá do Botânia. Porém, eu não sei quanto de dano ela vai me dar e quanto ela vai me afetar. Eu não cheguei a testar. Eu quero deixar pra ser uma surpresa, mas vamos torcer pra que não dê muito, né? Eu acho que esse item aqui vai me ajudar bastante. Fora a minha armadura que já tá cheia de proteção mágica. E bom, agora entra a parte que é muito engraçada. Eu tava dando uma olhada nos itens do Reliquary e eu descobri um item interessante. Bom, que eu já vou ter que tacar poção, vocês estão ligados, né? Mas e se eu pudesse tacar a poção de mais longe? Um pouquinho mais longe que o normal. É como se em vez de jogar a poção eu pudesse atirar a poção. Então, eu descobri que tem uma pistola que atira a poção. Eu fui falar com o Apu sobre ela e o menino também vai fazer. Vocês acreditam? Ele também vai fazer. Então, a gente vai se unir e vai fazer junto. Vai ser legal. É bom porque eu tava gostado de menino e com o Apu aqui na série. Faz tempo que nós não se juntamos. E bom, o único item que precisa pra fazer ela que eu tô vendo aqui que eu não tenho ainda é pedra. Então, vamos já botar um motor de pedra pra esquentar aqui. Ih, pior que eu nem tenho. Bom, deixa esquentando aqui, né? Fazer o quê? O que vier tá bom, se não arrumo mais depois. Enfim, o motivo do menino e com o Apu é por causa que é o seguinte. Pra gente poder fazer a bala de dano instantâneo 3, vai ter mais um item que a gente vai precisar e é por isso que eu nem fiz poção ainda. Em vez de poder usar aquela poçãozinha que eu tava usando, eu vou ter que usar a Linguri com the Seripotion. E pra fazer ela, é o mesmo craft, é tudo igual. Porém, eu preciso de bafo do dragão. E bafo do dragão, eu posso fazer com escama de dragão do queijo de mobs, que eu tenho um pouco, e frasco, vanila, ou pegando do dragão. Aqui, eu consigo fazer 21 bafos do dragão. Ainda não é muito. Bom, eu peguei uma pá e o que eu vou fazer agora, então, basicamente, vai ser pegar um montão de areia, pra gente conseguir fazer um montão de vidro pra fazer todos os frascos que a gente precisa. E olha o house ali, ó. Gente, eu descobri essa parte do barco aqui, eu nem ferrando que eu achei um baú. Ah, mas não tem nada. Imagina se eu tivesse um item top aqui e ninguém tivesse visto, isso é legal. Bom, eu peguei um montão de areia, e a minha picareta é a Listant Mine, agora que eu lembrei, então eu posso pegar pedra também. Então, depois a gente pode pegar pedra infinitamente, bem rápido. Agora, eu acho que é uma boa hora pra gente deixar os vidros convertendo aqui. Enquanto isso, vamos fazer a nossa pitolinha. Bom, pra fazer ela, eu preciso de... Nossa, quanta coisa. Vamos fazer por ordem. Esse Barrel Assembly, eu preciso de... Eu tenho tudo? Ok, legal. E esse Hammer Assembler? Faltou o quê? Um botão, tá? Beleza, foi. E só vai faltar agora um Gripre Assembly, que a gente vai ter tudo, ele? Vai ter tudo menos aquele item. Tá, o vidro a gente tem aqui. Gripre Assembly, a gente joga tudo aqui. Agora faz o Gripre Assembly, e com isso, a gente faz a nossa pitolinha. Deixa eu mostrar pra vocês ela aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tem que fazer a munição ainda, né, no caso. Não, deu certo, taruga. Nos abençoe na batalha de hoje. Enfim, eu vi que o Apu me chamou no chat pra falar de smut, ele queria falar alguma coisa comigo. Só que eu não desmutei na hora de fazer... Bom, o Apu me chamou no chat aqui, ele queria falar alguma coisa comigo. Vamos ver o que ele quer, e eu vou aproveitar e vou chamar ele pra pegar bafo de dragão. Porque já que ele vai fazer o mesmo item que eu, porque a gente não faz junto, tá ligado? Tá bom, fiz mais um montão de vidro aqui. Eu acho que agora já vai dar pra chegar um pack de frasco. Ah, deu, boa, 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 boa. Ó, tamo chegando na casa do LG, vamos ver se ele tem um item pra gente. Mano, LG... Mano, seu vidro tá ficando pronto ali, eu acho, LG. Tá ficando, aos poucos ele vai, devagar, mas faz. Ô, LJ, mano, eu tô ligado que também quer fazer essa arminha aqui que eu tô segurando. Caraca, já tá com a aula, velho. Já tô, já tô. Sem armas na minha casa, tira, tira. Eu ia falar pra passar tudo, mas o cara também tá armado. Ô, LG, eu tô tentando fazer mais uma dessas Hunter Handguns aqui, só que eu vou precisar de uma Slime Pearl, mano. Você tem uma sobrando aí pra emprestar? Cara, eu tenho, mas o preço é caro. Como assim o preço é caro? Qual é o preço? Então, você tá ligado que eu e você vai... Eu tô fazendo, mas serve, serve. Você tá ligado que tanto eu quanto você, vamos ter que buscar bafo do dragão, né? Vamos junto? Mano, pode ser, velho. É uma boa ideia, na real. Ah, é, é. Então é sobre isso, mano. Deixa eu pegar aqui. Quantos que você quer? É sobre isso, LG. Eu quero uma só, mano. Só preciso de mais uma. Aí, ó, meu garotinho. Porque, você tá ligado? Meu Deus, o cara mandou 16. Relaxa, é ato de furto esse item, não se preocupa. Meu Deus. Você já usou a pistola, LG? Não era bom. Já, já, já. Não, eu fiz uma trade com o Bruninho. Dei uma poçãozinha que ele queria. Ah, beleza. Mano, eu vou fazer o seguinte, tá, LG? Eu vou lá pegar a minha, fazer a última das minhas pistolinhas. Eu já tô preparado pra ir pro The End. Não sei o tempo daí, meu consagrado. Beleza, pra mim só falta fazer uma também aqui. Tava só esperando uns itenzinhos, então já vai dar, então. Top. Beleza, então já combinamos com o menino Pooh, vamos fazer junto com ele. A parte boa é que ele me lembrou que eu preciso fazer duas pistolas, né? Senão eu ia esquecer, eu ia fazer só uma. Mas na hora que eu lembrar, você ia ser tarde demais, né? Então, bom, bom, bom. O rolê é que pra fazer mais uma, vai faltar pra mim um Nebulo Surf. Vamos pegar com o nosso amigo Bruninho. Porque, gente, você não tá ligado? Eu poupei quase uma hora da vida dele só com uma poçãozinha que eu dei pra ele. Então ele falou que eu posso pegar o que eu quiser dos queijos de mob dele. Tá bom, temos um Barrel Assembly. Mais um Hummer Assembly. Outro Empty Magazine. Pra fazer um Grip Assembly. E com isso, junta tudo e mais uma pitolinha. E, bom, a gente ia precisar de basicamente dois packs de frasco. E o apuridão pra gente, então, meio caminhonado. Agora a gente vai fazer essa torrinha aqui de Cascai. Vai quebrar com a picareta de boassa. Então aí vai dar bom. Ó, gente, agora a gente quebra esse Cascai aqui rapidão. Fica quebrando ele até tropar. Ó, menino puto aqui. Vai, pô, trabalha, trabalha. Como assim trabalha, velho? O meu trabalho aqui eu já fiz, LG. Ele nem sabia que essa picareta é dele, gente. Verdade, é a minha picareta, LG. Eu tô falando, é, puta. Olha, LG. Prática mais avançada de mineração de cascalho. Ó, você faz assim, ó. Cara, você é o Richard Rasmussen do Cascai, hein, pô? Mano, você viu? Richard Rasmussen do Cascai. Você tem bastante? Porque senão a gente vai ter que farmar mais, que vai faltar. É, então, a gente vai ter que farmar mais. Mas não agora. Não, a gente vai no Nether depois e pega, facinho. O meu foco, na real, LG, é pegar o bapho do dragão primeiro, velho. Você quer ir no bapho primeiro? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu guardar esse aqui, então vamos já pro The Angel, pô. Ó, na real, LG, você tem a waystone aí, acertada Stronghold? Cara, eu tenho, mas qual das duas? Qual das duas, a pô? Aí, ó, LG, aproveita pra acertar já a waypoint, mano, só pra, né? Caso dê ruim, sabe como é, né? Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá, vambora? Bora. Tá, diz aí. Uh, o dragão tá vivo já, mano. Cara, eu spawnei esse dragão, tipo, ontem de manhã. Eu achei que eu ia matar ele, mas pelo jeito você tá aqui. Ah, então, tá vivão, bichão, mano. Pô, você já trouxe os frasquinhos, mano? Já tô com dois peques aqui, você. Boa, eu tô com dois peques também, velho. Bora tentar encher o máximo. Não, bora pegar tudo. LG, LG, aqui, 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 LG. Uh, bora. Caraca, quanto bapho, LG. Eu peguei garrafa de ar do fim. Cuidado, você tá pegando garrafa de ar do fim. Você tá pegando item errado também. Cara, solta bafinho, meu irmão. Aí, soltou bafinho. Ó, LG, eu tô com um peque e sete já, mano. Cara, eu tô com um peque e nove, mas toda hora eu fico pegando garrafa de ar do fim, cara. É muito ruim. É verdade, isso aqui é do Botânia, velho. Na real, não vai ser útil, não. Uh, 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 uh. Ih, acabou já. Peguei dezoito. Você tá bem, apô? Você tá bem, apô? Tá, vai, vai. Eu tô com um peque dezoito aqui, mano. Vamos voltar pra casa. Sinceramente, não tem mais necessidade de mais, não, velho. Você quer saber a verdade? Eu tô te enrolando, porque falta dezessete segundos pra usar a minha pedra de teleporte, é isso? Ah, é por isso, então? Tá, vamos lá, então. Conta aí, o que você fez de manhã? Ah, eu acordei, tomei café, joguei Minecraft. Então... Mano, então... Ai, ai, já dá para usar para o bafo. Já dá para usar. O cara jogou o bafo na tua cabeça. Nossa, segunda vez ainda. LG, eu não sei se você já tem, mano, mas eu já separei aqui, ó, farmizinha de Netherwatch para a gente. Está farmando já. Eu também tenho, mas é que demora, né? Isso aqui é o chato. É, então, demora, velho. Na real, eu acho que a gente já tem tudo, mano. Sinceramente, eu acho que eu já tenho tudo, mano. Você já tem tudo? Cara, eu tenho tudo. Me tira só uma dúvida. Como que você está farmando a essência de dano 3? Então, aí é que tá. Eu vou utilizar esse aqui, ó, LG. Dá uma olhada aqui dentro do meu bolzinho. Eu tenho o Eye of the Storm do Creeper, que eu tô farmando desde o início da série, tá vendo? Ah, tu vai com esse. Que legal, cara. Eu vou diferente. Eu vou usar o coração congelado de boneco de neve. É, eu vou precisar de um pack e de outro ainda, mano. Porque para poder fazer a essência, vai um Multi-Core e um Eye of the Storm. Ou um Eye of the Storm e um Frozen Core, velho. Só que Frozen Core eu não tenho. Então, se sobrar Frozen Core, eu te dou. É que eu tenho um pouquinho mesmo, ele demora para farmar. Então, eu tô ligado que o Bruninho tem, mano. Eu vou tentar conversar com ele para ver se eu descolo essa parada. É uma boa. Então, ó, faz um pack de poção. Eu não vou fazer meu pack, daí a gente conversa, pode ser? Beleza, bora. Bora. Tá bom, agora o bagulho é a gente se preparar para fazer a poção. Eu tenho que pegar um pack de pólvora, um pack de fungo, tá bom? Vamos lá. Um pack de fungo, um pack de pólvora. Três packs de frasquinhos, tá bom. Então, só vai faltar os frasquinhos aqui. Então, lembrar, obviamente, de um pack de essência de dano instantâneo 3 para fazer uma pitolinha para o PVP. Então, deixa eu ver aqui. Vou precisar de um pack de olho do fim e um pack de frozen core. Um pack de olho do fim. E agora o bagulho é conseguir esses frozen core mesmo. Bom, eu posso pegar esse daqui e guardar. Pronto. Eu preciso fazer só meia 3 porque eu já tenho um aqui. Então, tipo, eu poupo um de trabalho, mas já poupo alguma coisa, né? E bom, temos 38 já. Já é um começo. Porém, ainda tem muitos passos pela frente. Então, vamos começar a fazer aqui as nossas essências de dano 3. Um aqui, um aqui. Um aqui. E pronto, 39. Deixa eu dormir o que o Kotox pediu. E agora só falta para a gente 25 daqueles negocinhos de... Bem, esse daqui, ó. Desse frozen core. Então, meio que o bagulho é esperar agora mesmo. E daí, em paralelo, nesse meio tempo também, a gente vai fazendo vidros para poder fazer mais potinhos. Falta um pack e 14 de potinhos. Tá indo, tá indo. Gente, tô aqui pegando o último frozen core. Botar aqui, aqui e pronto. Temos um pack de essência de dano em sanatino 3. Temos 50 vidrinhos. Falta só 14, gente. Só 14. Tem que pegar mais areia. A última coisa que eu achei que ia faltar era areia. Depois a gente já pode juntar para fazer as poçãozinhas para botar na munição. Então, tá de boa. Enfim, só esperar um pouquinho agora. Galera, sério? Sério que faltou no último? Tá, agora vai, né? Gente, finalmente vamos fazer o último potinho. E pronto, temos 3 packs. Agora é só basicamente a gente fazer tudo. Será que dá para fazer mais de uma poção de uma vez? Galera, eu vou testar fazer mais de uma poção de uma vez. Só para ver no que dá. Ó, a água. 2, 2, 2, 6, 2. Vamos ver se vai. Não, ele voltou. Ele só deixa eu fazer uma. Bom, mas pelo menos aqui a gente tem a poção. Então agora é isso. Nós vamos ficar fazendo a poçãozinha aqui até lotar tudo. Tudo, 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 tudo. Deixa eu até arrumar um inventário para ficar só coisa de poção aqui. Para nada atrapalhar a gente. É, agora eu vou ficar nesse processo aqui por um bom tempo. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Daqui um pack de poção. Estou triste. Vai demorar. Lajota aqui em Missa está sofrendo, galera. Mago Lajota está sofrendo. É, galera. Está indo. Está indo. A última poção. Só esperar. Fiz até uma água infinita aqui, galera. Aqui usou uma água, esmeralda, ouro. Void de Tio que tem esses bagulhinhos. De novo. Galera, tem alguém matando o Gaia. Eu acho que é o Delete por causa que o Gaia é do Botânia. E ele que vai conseguir aquele item lá. Enfim, mano. Caraca, o cara está matando um boss que toca um rockzão, mano. Eu estou com medo. Eu não vou mentir, não. Mas, mano. Se o cara quer tocar o rockzão, tem alguém mais rock'n'roll, mano. Que um bruxo com uma arma de dano, mano. Cara, não, não. Relaxa. Relaxa que nós estamos safes, mano. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar todas as poções e vou colocar em Neutral Shot. Para fazer um Neutral Shot, eu preciso de Pálvora, Silex e Pepita de Ouro. O Silex a gente vai pegar no Nether agora lá. Pegando a montanha de Kaskai, Pálvora do Nestein. E o ouro a gente consegue daqui a pouco. Bom, eu vou ter que usar o portal do Nether do The Last. Então, vamos passar ele por perto. Olha o Gaia. Caraca. Que da hora. É muito legal saber que o meu oponente, ele, tipo, está jogando sério. Fazendo um bagulho de verdade da hora, sabe? Isso me deixa muito feliz, de verdade. Opa, Kaskai, a chama. Ah, com isso aqui já dá. Boa, vamos para casa. E agora é só ficar assim, clicando no capar, até vir um pack de flint. Aê, boa, só falta um. Ih, veio nesse já. Tá bom. Temos agora, então, basicamente, temos um pack de Pálvora. Temos um pack de Silex. Agora só falta o ouro. Beleza, pegamos aqui, então, as Pepita em Dior. Agora é só fazer um montão de Deutro Shot. Porém, a gente ainda tem um montão de poção para fazer, né? Nossa. Bom, eu havia deixado queimando algumas pedrinhas aqui, né? Então, vai dar para fazer um pouco desse daqui. O que faltou? Faltou vidro? Eita, vou ter que pegar mais areia. Tá bom. Então, é o seguinte, gente. Eu vou, literalmente, agora, sair e pegar um pouco de pedra e areia. Daí, daqui a pouco, eu volto. Beleza. Fiz aqui mais um montão de Empty Magazine. Vamos fazer, rapidão, um pack aqui de Neutral Shot de dano 3 só para testar. Beleza. Temos, então, aqui já um pack de munição. Deixa eu guardar ele aqui para não gastar. E agora tem que fazer mais um pack. Deixa eu ver o que vai faltar para a gente poder fazer outro pack de munição. Eu vou ter que pegar mais areia, sério? Beleza. Falei lá com o Apu, gente. Por causa que o Apu, ele tem um livrinho que pode duplicar itens. Muito legal, né? Daí, eu dei um pack de redstone e ele duplicou o Silex. É um livro bem legalzinho. Enfim, vamos fazer mais aqui dessa munição? Bota aqui as Empty negocinhos. Boa. Tá bom. Falta o que tanto? Ó, o Empty Magazine a gente tem. E foi. Temos aqui, basicamente, quase três packs de munição. Muito boa. Duas pistolinhas. Muito bom também. E as duas varinhas e a varinha do Turtle Macy. Basicamente, esse é o meu setup de combate. Eu vou com essa hotbar aqui. Agora, o que eu vou fazer, basicamente, mesmo, arrumar a minha armadura. É reparar ela. Pegar mais uns doblezinhos básicos. Antes da batalha, eu mostro para vocês. E formar XP até o nível 20. Basicamente, é isso, gente. Enfim, vejo vocês mais tarde ou daqui a pouquinho. Seguinte, galera. Chegamos, finalmente, no momento esperado. A batalha da parte mais. Todos os participantes estão aqui. Todo mundo pronto. E agora é a hora da batalha. Os oponentes são eu e o Bruninho, Forever, Carlinho, Delete, LG, Apu e Vini, Vida e House, e Emine e Never. E é isso, galera. Acho que está todo mundo preparado. Vamos que vamos. Que dê certo para todo mundo. E é nóis, galera. Bora. Atacar! Bom, galera. Finalmente chegou a hora da batalha contra o meu melhor amigo, o Deletinho. Eu e ele já fomos no beiro 40 vezes. Estamos tensos, né, Delete? Claro, velho. Pô, eu queria lembrar alguma coisa aqui, gente. Que eu ia falar do seguinte. Como a arena está cheia de vidro, vai dar umas lagadinhas. Então relevem, porque é muito vidro. Verdade, gente. Daí se todo mundo quiser deixar o gostei para nós comprar um PC melhor, estamos aí, tá bom? Vamos, LG? Vamos. Vamos tirar os itens? Tá bom. Deixa eu arrumar aqui. Dessa vez eu fui mais perto. Eu embaralhei o inventário, porque da última vez eu perdi o Stone Break. E aí, você quer escolher primeiro ou eu? Não, escolhe isso aí primeiro. Escolhe. Mano, eu vou escolher cinco, cinco. Vai, o do meio. Cinco. Olha só, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, tá primeiro logo esse. Relaxa, eu tenho outra. Tá. Relaxa. Vai, sua vez. Qual você quer? Eu quero que você tire o item do inventário nove. Sério? Nossa. Ué, logo que tinha menos. É balinha, balinha. Balinha. É balinha. É literalmente balinha. Peraí, ó. Eu trouxe um pãozinho aqui para comer só agora. Comi. Deixa eu arrumar uma inventária. Peraí. Tá pronto, Leste? Tô pronto. Peraí. Apu, você tá gravando? Óbvio. Ah, tá, tá, tá. Vamos lá, hein. Três, dois, um. Começa. Deixa eu carregar o Stone aqui, né? Ah, Stone Break! Que isso? Vai, Bruninho, dois. Vai! O cara tá com uns tiros. É só que é alquimista. É só que é alquimista da RJ. O cara levou o mitão para a batalha. O cara tá com fuzilzão ali, velho. Que orgulho. Três, dois, três, três. Até magia, hein. Que isso, velho? Que isso? Que deus. Aê, tirotei, caralho! Aê, as armas venceram. Cê tá doido, Lig. Não, tu pensa. Meu Deus, eu tô quase morrendo. Boa, LG. Meu Deus. Caralho, que imatível. Caralho, LG. Caralho, LG. Nem ferrando. Que isso, LG? Meu Deus. Boa, LG. Caralho, LG. Ó, Delete. Ó, de perto, ó, de perto, ó. De perto, aqui, ó. Mano, o cara levou uma pistola, velho. A pistola do Robocop, velho. Nada a ver com nada. Lógico que não. É alquimista. Porque eu sou alquimista. Eu fiz poção, só que eu descobri que dá pra botar a minha poção na munição da pistola. Então eu tô atirando alquimia ainda. Ainda é mágico. Ainda é mágico. Caraca, cara. Que da hora. Ó, ADM, eu preciso recuperar a minha vida, né? Deixa eu pegar aquele pãozinho ali, calma aí. Tá, então, mágico. Meditech. Pega aí, ó. Cadê? Eu tenho aqui o... Mano, a minha mão tá tremendo e formigando, mano. Tá formigando muito a minha mão. Tá muito estranho. Isso é AVC, mano? Calma aí. Isso aí não é aquele item lá que você falou que tinha 40 de dano, velho? Não, o que tinha 40... Essa aqui é a munição com dano instantâneo 3. A que tinha 40 era 5, que nem tá no dia e descobri sem querer. Só que daí eu decidi não usar. Ô, Delete, ô, Delete, ô, Delete. Não tava com aquele bug na tua armadura, não, mano? Não, não. Não, ele arrumou. Era um item que ele tinha. Era um item. Oi, LG. Oi. Bum, 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 blá, blá, blá. Piu, piu, piu. Ô, já tá valendo, caralho? A gente começou ainda, velho. Já tá valendo. Tá valendo. Vai, tá valendo. Então vai, 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 vai com tudo. Atira o coitão nele. Eita. Vai, LG. Vai, Delete. Bum, bum, blá, bum, bum, blá, 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 blá. Tá valendo. Essa aí tá velho, mano. Não usa mais nada não, Delete. Só vai no... Tá rodando bagulha, né? Roda bagulha. Aí, travou, travou tudo. Bum, 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 blá, blá, blá. Bum, bum, blá, 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 blá. Voltou o forenho aqui. Você também. É de barra da frente. Eita, acertou todas, velho. Quase. Estou no hipnótico. Nossa, eu tô morrendo. Vai, vai. 3x1, olhos abertos. Tá, agora sim dá pra morrer. Bum, bum, blá, 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 Delete. Delete, Mira vai pra baixo, cara. Você tá botando pra cá pra trás, mano. Tinha que ter feito um tiro ao alvo antes, hein, não. Tinha que ter feito um tiro ao alvo antes, hein, não. Tinha que ter feito um tiro ao alvo. Tinha que ter feito um tiro ao alvo. O Mira tá... Agora, né, tipo, quando bagulho agora? Pegou o chinho cheio. Eu tô com o meio coração. Eu tô com o meio coração. Eu tô literalmente com o meio coração. Se a gente tivesse treinado mais a estratégia dele, eu acho que tinha muito mais chance dele ganhar, velho. Que batalha. Que batalha. A batalha é foda, foda. Tava muito legal. Muito legal. Que bom. Muito da hora, velho. Na moral, foi a batalha mais equilibrada que eu já vi, velho. Bom, galera, semana inteira a gente se preparou. O LG acabou surpreendendo. Então, por isso, quem penseu, foi o melhor. O LG está aqui armado até os dentes. E é isso aí, galera. Eu acho que dependente de tudo aqui da luta, a gente é amigo. A gente continua sendo amigo. Então, eu acho que foi uma luta bem legal. Foi bem injusto até. Tipo, você ficou com o meio coração, né, LG? É, foi. Tô tremendo até agora, por si noção direitinho. Muito. Muito mesmo. Bom, galera, mas eu acho que a luta vai ficando por aqui. A gente vê vocês na próxima temporada. Você tem alguma coisa pra falar, LG? Tenho, mano. Eu acho que a gente podia ficar bem juntinho na próxima e fazer umas coisas bem da hora, mano. É isso aí, mano. Então, eu vejo vocês na próxima temporada. Um grande abraço. Falou. Fui. Uh! É, galera. Quem diria, mano. Eu sou o único que tá invicto na série. Quem diria? Três vitórias. Tô tenso. Tô tenso. Tô feliz. Bom, foi uma honra poder lutar contra o meu melhor amigo. Na minha opinião, de igual pra igual, foi bem legal a batalha. Eu achei que eu ia perder de verdade mesmo. Realmente achei que ia perder. Na última batalha, ele descobriu que dava pra usar aquele Key of the Light mais rápido. Eu cheguei a ficar com meio coração. Eu sou no Mugui por causa de um Baubless que eu tinha. E de sorte também, né? Eu consegui usar minha bolinha do Torto Master. Mas foi da hora pra caramba. Tô muito feliz do fundo do coração. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter me assistido no Mágico. Amei demais o Modpack aprender as coisas. Pra quem ficou com dúvidas sobre a minha estratégia, eu vou explicar agora de forma rápida. Bom, eu usava o tiro. Que cada vez que o tiro acertava, era o equivalente a uma poção de dano 3 na pessoa. Esse daqui, quando eu usava, eu ficava com um tempinho de... Pra aspas, invulnerável. Mas tinha muita coisa que acertava ainda. Porém, eu conseguia, tipo, me desviar mais fácil de ataque e tals. Esse daqui era só pra travar o inimigo. Pra eu conseguir atirar, tipo, mais fácil assim, ó. Tipo, ou atacar essa magia. E basicamente é isso. Essa era a minha estratégia. E das Baubless que eu usei foi o Velocidade. O Glúten pra comer rápido, que não era muito útil. O Antídoto que eu fiquei procurando o Modem Bomb depois com a Puk. Caso alguém me atacasse, por exemplo, é Veneno. Em vez de durar 10 horas, ia durar 4 segundos só. Esse daqui, quando eu tô com meio de vida, ele começa a deletar corações da minha vida. Pra eu continuar vivo. Esse anel que me dava mais 5 corações de vida. Que eu acho que mais todo mundo tinha. Resistência ao Fogo. Esse aqui não muda nada, mas me dá repulsão no inimigo. Esse aqui do Eidolon, que dá um pouquinho de resistência a ataques dessa varinha aqui. Que todo mundo usou também. E Visão Noturna. Bom, basicamente foi isso. Obrigado do fundo do coração, gente. Lajota falando. Lajota vazando. É nóis. Falou. E... Uh!